Escalação na tela, os dois times prontos, definidos, do Cava do Bosque em Ribeirão Preto. Aí o time do Pacaembu Ribeirão, o Pedro é o levantador, você vê ali com a camisa 16. E do outro lado, o Caio, que é o seu oposto, os dois centrais aqui no meio da tela pra você. O 4 é o Biela e o 17 é o Ender. Iago é um dos ponteiros e hoje o Rodrigo, campeão brasileiro com tal até, recém-chegado aí no Paulista pro Pacaembu, é o outro ponteiro. Colocando aí o Baesso, que tá voltando ao time, no banco de reservas. Colocando também o Biela, o Judson no banco de reservas. O escadinho, o líbero do técnico Marcos de Mello Pacheco, Marcos Pacheco, multicampeão da Superliga. E que leva esse projeto do LIPE e da cidade de Ribeirão Preto à frente. Tá aí a arbitragem, hoje comandando o jogo o Flávio Campos. É o hábito principal e o hábito Cláudio José Siena é o 2. Mas ficará aqui observando tudo de perto aqui no banco dos dois técnicos. Este aí é o Flávio Campos. Cuidado aí, Flávio. Cuidado, tá balançando, hein, Flávio. Cuidado aí, Flávio. Balança, mas não cai. Segura isso, é um perigo, hein. É alto. Vamos lá. A escalação do Tank Volley do Alessandro Fadu. Pra galera de Manengar ligada aqui no Canal Volley Brasil. Everaldo, levantador alemão, é o seu oposto. Julinho e Renato, os dois ponteiros, manteve a formação na última rodada com o Vitor Hugo e o Gabriel. O Gabriel Bertolini, que é o Bertolini. Eicese, são os dois centrais lá no banco. Lucas, Lorena, Alexandre, Gabriel Franco, Rômulo, Rafael Marcarini. O técnico Alessandro Fadu, o líbero Fábio Paz. Lembrando que há trocas constantes dos líberos, né. O 3 ali no banco, o Rossi, o Tani, Rossi, o Tani. Aliás, na última rodada, jogou pra caramba. Fez defesas espetaculares. São os dois, são os dois líberos. Um passa, o outro geralmente vem em contra-ataque e vem pra defesa, né, Gurja? É, exatamente. Quando, a gente pode reparar, quando o saque for da equipe adversária, teremos muito mais o Fabinho Paz em quadra recebendo do que o Dani. Já quando o saque partir da equipe maringaense, veremos muito mais o Danielzinho na quadra do que o Fábio Paz. Por quê? O Fábio tem muito mais característica de passador e o Dani, muito mais característica de defensor. Um jogador muito voluntarioso, não tem medo de bola nenhuma. Se abrir o bloqueio, ele entra de peito aberto pra botar a bola pra cima. Foi o que aconteceu na partida, na rodada passada. Um vídeo aí que viralizou de uma defesa espetacular dele, de peito numa diagonal potente, atacada, acredito que foi pelo Alan. Foi pelo Robinho. Pelo Robinho, uma paulada na diagonal. Ele entrou com o peito aberto, a bola subiu linda, um contra-ataque. Então, são dois livros de muita qualidade e que dividem muito bem essa função de organizar a recepção e a linha de defesa da equipe do Norte do Paraná. Aliás, hoje, né? Tem uma disputa hoje de style, né? A melhor barba da reportagem brasileira, de Eliel Almeida, e o melhor bigode do vôlei brasileiro, a do central Vitor Hugo. Ou eu estou enganado, hein, Eliel? Também é outra excelente. E a bola vai subir na cidade de Ribeirão Preto. Estamos com as imagens do ginásio Cava no Bosque. O primeiro saque é do Pacaembu Ribeirão, com o ponteiro Iago. Vai subir a bola com a camisa azul e amarela, com os detalhes em dourado ali do time do Pacaembu Ribeirão, o Cavalo. A você que se liga com a gente, participe na hashtag Canal Vôlei Brasil, com a camisa branca joga o Tenk Vôlei Maringá. Vai subir a bola aqui no Canal Vôlei Brasil. Em parceria TV Nesportes e CBV, subiu a bola. Renato veio buscar em manchete depois do passe ruim do Juninho, passou a alemão. Bola de meio, primeiro ataque do Mender, bola fora, sem desvio. Primeiro ponto é da equipe do Maringá, o Tenk sai na frente. Nesse primeiro lance da partida, a gente já vê uma orientação tática clara, né? Um saque flutuante sobre o Juninho, que é um ponteiro com muito mais características ofensivas de definição do que de recepção. E tá aí o Juninho, primeiro saque para a equipe do Tenk Vôlei. Vai viajar o Juninho, belo saque. E está aí o primeiro ponto, gerado através de um saque forte. Vamos anotando aí, hein? Este saque no último jogo, no Clássico Paranaense. Denk Ponta Grossa foi destruidor. Já entrou a primeira sapatada do Juninho. Vem para o segundo saque o Juninho, 2x0, abre dois pontos de vantagem no primeiro sete. Vai para o Viagem, outra vez em cima do Rodrigo. Pedro, Caio, fecha o bloco e a bola vai para fora, é o primeiro ponto da equipe do Ribeirão. É o Pacaembu Ribeirão que joga fora de casa. Hoje tem o Caio Oliveira, que vem se revezando com o William Kerber na Gurja. São dois opostos bem diferentes, mas características interessantes que tem aí no Pacaembu o técnico Marcos Pacheco. E inclusive já até o Rodrigo também fez uma participação importante aí na vitória contra a Ponta Grossa, se não me engano. Ele entrou como oposto e resolveu. Bem lembrado. Alemão, encosta o bloqueio. O Iago vai levantar. Joga para o Rodrigo, explorando o bloqueio. Tudo igual, 2x2. Ele entrou justamente naquele jogo fazendo a função oposta, né? O Pacheco manteve os seus dois ponteiros. Ele estava jogando com o Iago e com o Baesso. Colocou o Rodrigo e virou o jogo ali contra o Ponta Grossa. Vitória que foi fundamental para a equipe do Pacaembu. Exatamente. Mostra aí todo o conhecimento do Pacheco do seu grupo, né? Conhece as características individuais de cada atleta. Alemão vem para o ataque. Linda a bola de alemão. Pois um belo passe ali do Fábio Paes. Levantamento do Everald da definição do oposto alemão. 3x2. Você vem participando com a gente na hashtag Canal Vôlei Brasil. Está na tela aí a hashtag para você mandar o seu recado. Canal Vôlei Brasil, tudo junto. Muitos familiares, muitos torcedores, galera do Paraná, galera em Maringá, curtindo a transmissão. Pessoal que se liga aí no Tank Volley. Torcedor do Tank, torcedor do Ribeirão, do Pacaembu. Grande duelo, confronto direto. Saque do Bertolini. Biela. Pedro com uma das mãos. Biela passa, salva o Everaldo. Vai levantar aqui no ataque. Bertolini com o alemão. Linda bola do alemão. Diagonal sensacional, Gurja. Belo momento, vive o oposto da equipe de Maringá, né? Vem numa crescente. Chegou o Lorena com o status de que chegaria para ser o titular. E por enquanto, claro, ainda não está no seu melhor momento, na sua melhor forma física, sem muito ritmo de jogo. Mas o alemão vem numa crescente, numa pegada muito firme. 4 a 2, Denk. Dois pontos e a vantagem no primeiro sete está aí o Bertolini. Belo saque do Bertolini. Pedro de Manchete. Caio está longe da rede. E não passa. Estava muito longe da rede ali o Caio. Outro bom saque do Bertolini. Central está regulando aí no saque. Outro bom sacador. O Juninho passou bem. E o Eliel me chama com detalhe. Pois não, Eliel? O alemão que estava fazendo valer a lei do ex. Já que ele na temporada passada estava no vôlei ribeirão. Muito bem lembrado. Rodrigo Teles, o alemão. Bertolini vem para a bomba. Vem para o saque, saque fora. O alemão que jogou na Argentina. Jogou no Sada. Defendeu a seleção brasileira militar. Já está com 29 anos. É um jogador experiente. Veio do antigo São Francisco. Hoje, Pacaembu, Ribeirão. Dois metros e um. O oposto é da equipe do Denk. Cinco a três. Dois pontos e a vantagem. Hora do levantador sacar. Vem o Pedro. Saque fora. Sexto ponto do Denk Vôlei. Você vai mandando a mensagem para a gente aqui na hashtag. Hashtag é o Canal Vôlei Brasil. Em parceria TV Nesportes com a Confederação Brasileira de Vôlei. Na transmissão aqui do vôleibol. Nesta rodada, nesta oitava rodada, neste super sábado. Com grandes jogos para você. Lá vem o Everaldo. Capitão da equipe. Levantador experiente da equipe do Denk Vôlei Maringá. 34 anos, 1 metro e 97. Acabou acertando ali a rede. Mas, Gurja, você viu que ele veio para pressão, né? Veio para pressionar o time do Ribeirão no saque. É, o Everaldo tem um saque contundente. Um saque que entra fazendo estrago na linha de recepção. E ele também tem uma variação de golpes muito boa, né? Ele lança a bola como se fosse soltar o braço. Acaba dando uma caixinha, tirando a força. Jogador interessante. Bom saque do Rodrigo. Passa o Fábio. A bola vem de cheque. Caio põe em jogo. Pedro para o meio. Biela! Foi para baixo, Bruno Biela! E a bola não estava fácil para o Pedro. Veja quando o Caio tocou na bola. Ela ficou atrás do Pedro. Ele deu um passo atrás. Chamou o Biela ali na bola. Bela bola de contra-ataque, né? Você vê que a bola veio de cheque. Não foi preparada. Essa bola, a gente pede que ela venha com um mel para a mão do levantador, né? Essa bola que vem de graça. Mas ajustou muito bem o corpo ali o Pedro e fez um levantamento muito bom. Tempo cabeça para o Biela. Rodrigo! Por muito pouco a bola saiu. Sétimo ponto, Edudenk. Sete a cinco. Dois pontos e a vantagem. Sete a cinco desses sete pontos. Quatro em erros cedidos por Ribeirão. Três de saque. Renato Russo mano. Renato pato, passe do Serginho. Pedro na maior distância com o Iago. Salva aqui no fundo. Quatro não. Não salva não. Veio com força ali no peito do Renato. É ponto do time do Pacaembu. Aparece o Iago no primeiro ataque dele. Diagonal longa em cima do Renato que não consegue defender. É o sexto ponto da equipe do Pacaembu Ribeirão. E o Iago é um ponteiro muito constante. Passa muita segurança para a equipe do Marcos Pacheco. É um menino com um bom poder de recepção. Uma tomada de decisão interessante. Um jogador inteligente dentro de quadra. Vem fazendo uma Superliga destacável. 21 anos tem o Iago. 1,90 tem o Iago. Saque do Biela. Atraparedo ali o Fábio Paz. Olha lá vem na ponta. Ataca Juninho. De novo de meio. Lá no alto o Vitor Hugo ficou no bloqueio. Ficou na defesa ali no fundo do quadra. Passa o Iago. Terá o contra-ataque. A equipe do Denk. Alemão. Foi para baixo o Alemão. Ele foi em cima do bloqueio o Alemão. E a bola estava bem próxima da rede. Difícil a bola para ele. Viu, Gurja? Lindo o ataque do Alemão. Você vê como ele acelera o braço. A bola estava mais próxima do bloqueio da rede do que dele. Ele acelera o braço ali antecipando o movimento. Pegando essa bola por cima do bloqueio. Lá vem o Vitor no bigode. O Vitor Hugo viaja. Ih, rapaz. Acertou a placa de publicidade. Esse aí viajou com gosto, viu, Gurja? A gente costuma dizer que essa pegou na manga. Exatamente. Para o saque pegar legal, ela tem que encaixar perfeito na mão. Essa aí pegou meio que na manga. Na manga da camisa. Oito a sete, você recebe as imagens direto de Ribeirão Preto, ginásio Cava do Bosque. Pequena interrupção do nosso sinal que é gerado desde Ribeirão Preto, cidade do interior paulista. Aqui para o canal Vôlei Brasil, para você que se liga com a gente em todo o país. Esta é a rodada número oito. Estamos transmitindo o jogo de Ribeirão contra Maringá. É um jogo de confronto. É um confronto de dois times que estão aí no meio da tabela. Uma briga direta, lembrando que o Ribeirão jogará na semana que vem contra o Vôlei Renata, dia 18. Estamos também vendo aqui na tabela um confronto contra o Minas, dia 21. Minas acaba sendo também um rival direto, porque não subiu tanto que se imaginava. E ficou ali entre quinto e sétimo. Perdeu ontem, vencendo inclusive um sete no jogo contra o Taubaté. E terá o Sesc fechando o turno. O Ribeirão, o Pacaembu Ribeirão, dia 8. Enquanto aguardamos aqui o restabelecimento de sinal, Eu e Gurja vamos batendo um papo sobre esse jogo, sobre essa partida. Começou bem o Denk Vôlei. Estava na frente, está na frente com um ponto de vantagem. E lembrando, né Gurja, de novo, aproveitando a força do seu saque, pressionando, tentando incomodar de alguma forma o Pacaembu Ribeirão. A leitura inicial que eu faço é essa, né? Maringá forçando o saque, sabendo que tem um poder de saque muito bom e que se o saque entrar dificulta muito o trabalho do levantador Pedro. Sabe da qualidade dos passadores e defensores da equipe de Ribeirão. Sabe que o Escadinha está ali, que ele vai gerar condição de jogadas de contra-ataque. Então, quanto melhor entrar o seu saque, mais facilitação terá para o trabalho do bloqueio. Agora, já para o lado de Ribeirão, agredir Maringá, também um saque inteligente, esse saque flutuante em cima do Juninho, que tem sim suas dificuldades na recepção, apesar de ser um espetacular atacante, com uma impulsão fora do normal. Vão buscar esse saque no Juninho, acredito, mais direcionado, principalmente quando ele estiver na rede. Até porque o Pato é um passador nato, é um cara que ocupa muito espaço na quadra, sabe cortar os caminhos ali da recepção, junto do Fabinho Paz. Então, vai ter esse pequeno espaço ali para o Juninho assumir de recepção, aquele metrinho quadrado dele, que vai ser muito buscado pela equipe de Ribeirão. E aí, bem curioso, porque se você tem, de um lado, um Serginho que aparece hoje em segundo, no aproveitamento de recepção, e ele está ali brigando para ser o primeiro, para assumir esse posto, tem 71% dos passos perfeitos. E do outro lado, você tem, ao mesmo tempo, o Everaldo, o segundo melhor sacador da Liga, com 11 ex-marcados. Você já viu o Juninho na primeira passagem dele no saque forçando. É uma leitura quase que imediata do que aconteceria nessa partida. E eu queria voltar a falar sobre os jogos que esses dois times tiveram, e é uma coincidência, e a gente está vendo aí que o sinal já está restabelecido em Ribeirão Preto, no ginásio Cava do Bosque. Com esse tempo técnico, alguém chegou a paralisar, ou a pedir aí o tempo na partida, com o primeiro set em andamento, com o primeiro set jogado agora na cidade de Ribeirão. Os dois times perderam para Sada, para SESI e para Taubaté. E a grande chave da história vai ser agora, porque o Denk venceu na abertura da competição vôlei Renata, só que o vôlei Renata agora já é outro time, Guja. Vai ser difícil para o Ribeirão vencer o vôlei Renata. É outra história. É, foi surpreendido, sem dúvida. O vôlei Renata foi surpreendido na estreia, jogando fora de casa lá em Maringá. É um ginásio muito grande também, né? O Chico Neto é um ginásio que comporta 4.500 pessoas, tem dimensões grandes, então é diferente a partida. E depois dessa partida de estreia, o vôlei Renata engrenou na competição, vem sendo três dos grandes, não estava ali cotado para estar entre os quatro e vem fazendo uma campanha irretocável até o momento. O tempo foi do Marcos Pacheco e imagens ao vivo que você recebe já na cidade de Ribeirão Preto, no ginásio Cava do Bosque. 12 a 10 a vantagem de dois pontos para a equipe do Denk vôlei em Maringá. E o saque do levantador Pedro que se posiciona. Nenhuma alteração ainda dos dois técnicos, nem do Pacheco, nem do Fadu. Vem ali o Pedro, dois pontos e a vantagem para a equipe do Maringá. Sacou em cima do Juninho, Everaldo busca a bola de meio, lindo ataque do Vitor Hugo. Põe para baixo mais uma vez o time do Denk. É, a leitura foi essa, um saque flutuante no Juninho, mas também tem que ser um saque mais agressivo. Sim, direcionado, flutuante, mas um saque mais agressivo. Essa bola no colinho aí do Juninho, ele vai recepcionar com muita segurança na mão do Everaldo. Três pontos e a vantagem do Denk vôlei em Maringá. É a Superliga masculina de vôlei na sua oitava rodada, Cava do Bosque em Ribeirão Preto. Toma posição para o saque, o Everaldo. Levantador da equipe do Denk vôlei. Saca no fundo em cima do Serginho, Pedro. Bola de meio com Biela. Põe para baixo, Biela. Atacou para baixo com grande velocidade o central do Pacaembu Ribeirão. Bela bola agora do levantador Pedro, né? Você vê que ele aciona o seu central num tempo esquerda e o Vitor saltou num tempo cabeça. Essa bola fugiu ali do bloco dele, atacou para baixo sem bloqueio algum. Aí o campeão com o Taubaté, Rodrigo, vem para o seu saque. Belo saque, saque em cima do Fábio. Se mexe o Everaldo, põe na outra ponta, maior distância, com um bom ataque à definição da equipe do Denk vôlei com o oposto alemão. Subiu bem o alemão, tinha um bloqueio chegando, quebrado, mas ele consegue virar mais uma vez. Chega a vantagem de três pontos o Denk. Renato vem para o saque. A quadra será enxuta mais uma vez. Fadu foi ali, fez o sinal de positivo para o Atro de baixo, para o Cláudio José Siena. Tudo certo e o Renato Pato vem para o saque. Se posiciona, Renato. Três pontos e a vantagem do Denk vôlei. Você assinante aqui do canal Vôlei Brasil, vem Renato, solta o braço. Serginho, Pedro, vai chamar ali o Caio. Caio amortece o bloqueio, pega Renato no fundo do quadro. Everaldo, difícil para Juninho, o bloqueio me encostou. Everaldo vai chamar de novo o Juninho. Põe para baixo o Juninho, é ponto do Denk. Vai a loucura o Serginho agora, porque era uma bola defensável, né? O bloqueio amorteceu, essa bola caiu morrendo ali na seis. Pegou o Rodrigo no contrapé. Dava até para o Serginho chegar, mas ele ficou muito confiante de que o Rodrigo botaria essa bola para cima. Tanto que perdeu até as estribeiras ali. Foi substituído o Rodrigo. Faz a primeira mexida, portanto, então, Marcos Pacheco. Faz a alteração no seu time, 15 a 11. Kerber está em quadra, viu, Marcelo? Número 7, William Kerber. Serginho, ataque para fora. Teberes viu no bloqueio, é ponto da equipe do Pacaembu Ribeirão. E justamente essa foi a primeira mexida, uma troca de Rodrigos, né? Ele tira o Rodrigo, coloca o Rodrigo Ruiz, que também é um ponteiro. Está aí o Alessandro Fadulo, detalhe para você. Foi a primeira troca que fez o técnico Marcos Pacheco. E o Ruiz ganhou viva vôlei na última vitória do Pacaembu Ribeirão. Bem lembrado. Biela, Fábio, Everaldo para Juninho. Velocidade acelerando na entrada de rede com Juninho. Belo ataque. Bela bola do Everaldo, né? Acelerou essa bola na pinta lá no último gomo da antena, onde o Juninho alcança para atacar. Despejou potência agora na bola de entrada do Juninho. 16 a 12, 4 pontos é vantagem. Vitor Hugo é quem saca. Coloca na mão o Pedro, acionando com o Mender. Aciona o seu central, jogada rapidíssima do Pedro com o Mender. E o Pedro aproveitando aí nesse primeiro sete as oportunidades para acionar os seus centrais, né? A recepção está chegando na mão dele e ele soltando a bola de velocidade com os seus centrais. Saque do oposto, Caio Oliveira, 23 anos, nascido na Baixada Santista, 1,99m, ele vem para o saque. Aquela caixinha da bola, Juninho. Na mão, o passe, veio bem. Ataque do Bertolini, bloqueio chegou, Sérgio levanta, caiga o ataque. A bola passou, hein? E ela é ponto do Pacaembu. Reclama ali o time do Tenk, mas o ponto é do time de Ribeirão, que encosta. É, chegou agora um bloqueio triplo montado, né? Uma primeira, uma bela defesa aqui do Iago. Pegou ele no contrapé. Escadinha levantou essa bola perfeita para o Caio no fundo saída. Bloqueio chegou montado nele, na junção ali, entre o Vitor Hugo e o Alemão. Mas a bola voltou fora. Ponto de contra-ataque de Ribeirão. Está ali o Renato orientando a linha de passe da equipe do Tenk Volley. Ele é um passador, um ponteiro passador. Está dizendo o Guja. E o saque tem sido repetidas vezes. Em cima do Juninho, justamente o que menos tem o costume de passar ali. Vamos ouvir o tempo e o pedido do Fadu. TV Nesportes, canal Vôleibrasil, Vôleibol Nacional ao vivo e online. Netshoes, patrocinador oficial da TV Nesportes. Falou o Fadu, diga lá, Gurja. Falou exatamente aquilo que a gente vinha dizendo na transmissão, né? A equipe do Paquembu Ribeirão vai buscar esse saque direcionado no Juninho. Por ser o ponteiro em quadra com menos característica de recepção. Mas esse saque direcionado tem que ser um saque também agressivo. Se for um saque muito colocado, buscando muito a posição do Juninho, facilita a recepção dele. Everaldo, alemão, fechou o bloco e ela foi dentro. Comemora muito o Ender. Ele fechou o bloqueio, era um duplo pintando em cima do alemão. E voltou praticamente na linha, belo bloco. Sensacional, o ataque era um ataque de muito poder. E o bloqueio montado, hein, Gurja? Porta fechada para o alemão. E agora esse side-out é importantíssimo. Renato, Everaldo, alemão! Explora o bloqueio, joga forte em cima do Ender. Ponto para a equipe do Tenk. 17-15, 2 pontos e a vantagem do time paranaense. E o Everaldo, né, que sabe da importância do alemão no sistema ofensivo da equipe dele. O Everaldo, como pensador da partida para o lado de Maringá, já repetiu a bola para o alemão para dar confiança, para não deixar o alemão nesse fim de sete fora da partida. Vem para o saque alemão, saque balanceado. E a bola acaba caindo na quadra do Pacaembu. Ponto do Tenk Maringá. É uma bola que a gente não costuma ver muito acontecer com o Iago, né? Estava ali com o corpo perfeito atrás da bola. Um saque flutuante meio que despretencioso no ponteiro da rede. Mas na gira do voleibol ele acabou quinando. Mais um saque para o alemão. Repete o movimento em cima do Iago. De volta o Iago para o ataque, bloqueio, chega. Põe para cima o Pedro, o Serginho levanta, busca o Iago. Salva no fundo ali o Dani. Renato vai levantar para Juninho. Fecha o bloqueio e ela volta para fora. É ponto do Denk. Defende muito o Daniel, né? A gente viu ali agora o Daniel. Carequinha, é fácil para identificar? Ou o Fábio Paes já com bem mais cabelos? E o Dani, com todo o respeito, está Dani. Mais carequinha e defendendo demais de novo. Aparece super bem o líbero do Denk Volley. É um líbero muito voluntarioso. Ele é um cara que bota o grupo para cima. Ele faz a defesa, sai vibrando, correndo a quadra toda. Jogador esperentíssimo, já bastante rodado. Não é à toa aí que ele já está com pouco telhado. 19 a 15 ou quase nenhum. Saque é do Alemão. Pedro vem com o meio, com o Ender. Renato põe em jogo, Everaldo. Para o Alemão! Bloqueio chegou atrasado. A bola vai para o chão. É ponto do Denk. O Denk abre boa vantagem. Pela primeira vez no set com cinco pontos de vantagem. O Alemão vai vibrando muito ali. O técnico Marcos Pacheco para o jogo. Pé de Tempo, TV Nesports, canal Vôlei Brasil, Vôleibol Nacional ao vivo e online. Netshoes, patrocinador oficial da TV Nesports. Atenção ao passe. Pediu o Serginho e bola a bola pediu o Marcos Pacheco Gurja. O Pacheco sabe que ele não vai encostar no placar em cinco bolas seguidas. Então ele busca essa confiança, sabendo que a equipe tem um poder de qualidade para gerar o contra-ataque. Principalmente por conta do Escadinha. Então ele acredita num poder de contra-ataque da sua equipe. E o Escadinha cobrando a recepção, passando a motivação. Dizendo que nos treinamentos em Ribeirão eles recebem saques muito mais potentes do que Maringá vem executando. Eliel, pois não! E o Pacheco fez duas alterações antes do tempo. Luizinho e o Kerber estão em quadra. O Pedro e o Caio estão neste momento no banco. Levantador Luiz Rodrigues, William Kerber. É o oposto, o oposto reserva da equipe do Pacaembu Ribeirão. Saque do Iago, Juninho. Everaldo vai botar com o Alemão. Fecha o bloqueio, Mander! Volta no pé! Que toco! Um bloqueio, Cavalo! O Ender põe para baixo! É justamente o que o Pacheco pediu. É ponto a ponto, é bola a bola. Uma de cada vez. Agora um ponto para dar moral para o lado do Cavalo. Corta aí para três pontos, 20 e 17. Saque do Iago em cima do Juninho. Everaldo vai trazer no meio. Tentou passar, salvou de forma espetacular, mas aí... O quarto toque é ponto do Denk. Mas quase deu defesa. Quase deu defesa. O lado está mexendo aí, está pintando o ponteiro Alê. A gente está vendo o Alê na vaga do Juninho. Já vai entrar no saque o Alê. E o Alê, que é um ponteiro com bastante características de preparação, de recepção. Entra agora no fundo da quadra para sacar no lugar do Juninho. e compor a linha de passe, dando mais qualidade e segurança no fundamento para a equipe do Norte do Paraná. Alexandre Monteiro, 1,96m, 27 anos, tem o Alê. Jogou por Montes Claro, Sesi, Medley, Canoas, Novo Hamburgo, Gaúcho. O Alê vem para o saque. 21 a 17, vem no Viagem. Na rede! A vantagem do Denk vai caindo e o Ribeirão encosta. O Cavalo vem chegando. Coloca o seu Central Ender para o saque. Ele se concentra. 21 a 18, 3 pontos é a vantagem do Denk Volley, Maringá. Estamos no primeiro set da oitava rodada do Cavalo Bosque em Ribeirão Preto. Lá vem o Ender. Concentrado é o Central de 2,05m. Belo saque, hein? Belo saque. Será que volta? Tentou salvar o Everaldo, mas ela não passou. Décimo no ponto do Pacaembu Volley. Que paulada do Ender é o homem da recuperação do Pacaembu, hein, Guja? Esse é o momento crucial do set, né? Costumamos dividir os sets em três parciais e agora aí do 18 para frente é a parcial que define o set. Então, Maringá precisa virar essa bola de primeira porque Ribeirão vem numa crescente, tocando nas bolas no bloqueio, executando defesas e final de set interessante agora aqui em Ribeirão. E a rede é boa. Ele tem o Ruiz, ele tem o Biela e ele tem o Kerber na rede. É uma rede para bloqueio, para impedir o side-out aí do Deng. É uma rede pesada. Vamos ouvir o Fadu? Vamos lá com o Fadu. Vem gritando para ele ir atrás de você, ok? Sem pressa. Ele vai entrar de novo, vira aqui para 6-1. A gente segura e roda essa porra, tá? Não esquece o que é para fazer, tá bom? Você entendeu, né, Guja? Para rodar essa bola. É, ele marcou uma jogada interessante. Agora pediu esse, sabendo da direção do saque, né, buscando mais incidência na 6-1. Pedindo então esse controle para o Vitor Hugo puxar um tempo costa, né? O levantador agora é o Luquinhas Bermudes, que está em quadra, não o Everaldo. Rolou a dupla troca ali. E, com certeza, se a recepção vier na mão, ele vai acionar o central no tempo costa. 21-19. Lorena enquadra também. Lorena enquadra, pinta a dupla, troca no time do Tank Volley. Passe ali do Fábio. Lorena. Não cai, consegue salvar o Atro. Deu bola no chão. O Cláudio José deu bola no chão. Leva loucura o Pacheco agora. Reclama o Pacaembu. Vamos conferir aí, Guja. Vamos ficar de olho aqui nesse lance. Lorena. Rapaz, não caiu não, hein? Não, não. O Iago salvou, hein? Voltou, voltou o lance à arbitragem. Aplaude ali o Pacheco, né, entendendo que foi uma decisão justa, digamos, da arbitragem, né? Decisão acertada. O Iago mergulhou ali no asiático e fez com que a mão dele fosse o solo e a bola tocou a mão. 22,19, a vantagem ainda do Tank. Agora quem reclama é o time do Tank Volley Maringá. E o Ender continua no saco. Está aí o Ender. Passagem boa do Central Mineiro de Santa Luzia. O Ender, 2,05 metros. Diga lá, Eliel. A reclamação do Tank é que mesmo a bola não tendo caído no chão, o Volley Guilherme não conseguiria passar ela de volta para a quadra do Maringá. Mesmo assim, a arbitragem chamou o erro para ela. É que o momento, né, ele tem que partir do momento da decisão. Qual foi a decisão que ele tomou, né, Guja? Sem dúvida. Não parei o jogo porque a bola caiu no chão. Então ali foi o erro, né? Exato. Ele apitou que a bola teria tocado o chão quando não tocou. Então teve que voltar o lance acertadamente. Outra pancada do Ender. Vai passar o Lorena. E o Lorena consegue acertar um ataque fantástico! O Lorena é um cara que bota fogo no jogo, né? Ele gosta desses lances polêmicos, desses momentos da partida em que a arbitragem acaba ficando confusa, volta o lance. Ele cresce, ele faz barulho. 22-19, Bertolini vem para o saque. Pacaembu, Ribeirão em desvantagem. 22-19, Pacaembu. Posicionado aí o Gabriel Bertolini. Vem ao central da equipe paradaense, é o finalzinho desse primeiro set. Vantagem do Denk. Bertolini soltou o foguete em cima do Serginho. Se mexe o Luiz. A bola pegou. Olha, não pegou no bloqueio o ataque do Luiz. O Rodrigo Luiz atacou. Ela pegou na fita, na rede, ali no alto. Veja. Lindo levantamento do Luiz para o ponteiro Rodrigo, que atacou a bola na fita. É uma bola difícil, mas que levantamento espetacular. O passo foi bem longe ali. O saque do Bertolini e o Serginho foi forte. 23-19, 2 pontos de fechar no primeiro set. O Denk. Saque do Bertolini, outro belo saque. Serginho põe para o lado. Ruiz. Põe em jogo. Só passa ali o Iago. E ela caiu. É ponto do Pacaembu. Chega o vigésimo ponto. Veja aí. Jogou para o alto do jeito que deu o Ruiz. E o Iago atacou lá no fundo. Ela cai. Desatenção ao mérito do Iago, hein? Muito mais demérito da defesa do que mérito do Iago. Só trabalhou a bola. Entra a posição 6-1, buscando dificultar essa bola de infiltração para o levantador. Mas bateu cabeça agora ali o ponteiro e o levantador de Maringá. Não voltou a bola. Diga lá, Eliel. Voltam para a quadra agora o Pedro e também o Caio. Foram para o banco, consequentemente, o Luizinho e o Kermit. Retoma a sua formação. Refaz a sua formação. O técnico Marcos Pacheco quase na totalidade. Ele não tira o Rodrigo Luiz, que permanece do time. Está aí o Pedro. Esperou toda a rotação do time para fazer novamente, para refazer a troca, né, Gurjã? Nesse momento, o levantador Luizinho estaria entrando na rede, lá na posição 4. Então, ele estaria com dois atacantes na rede. Desfez a inversão, a chamada inversão 5-1. Agora tem um oposto na rede e o levantador Pedro no fundo. Ele ganha justamente com isso. O Eliel vai trazer o detalhe já já. 23x20. Veio de cheque. Biela! E ela põe para baixo, o central faz o 21º ponto do Pacaembu. Vai a loucura o Fadu agora, porque era uma bola tranquila para o Fabinho recepcionar, né? E o Alê acabou entrando na frente dele, assumindo essa bola, entregando de cheque para o lado do cavalo, que não perdoou. Pregou a bola do lado da equipe do Paraná-Maringá. Está aí o Pedro Coieno de Jatai, 29 anos experiente. Rodado o levantador da equipe do Ribeirão. Saque no Renato. Fala vem para a Lorena. Consegue segurar no fundo o quadro a Serginho. Vai chamar o Caio. Bloqueio fechou. Ficou preso ali na marcação. Serginho joga para o Ruiz. Lindo ataque! E ela volta dentro na defesa do Fábio Paz. É ponto do Denk! Que bola importante, defendeu o Fabinho agora. Uma linda defesa do Fábio. O Serginho vai levantar para o Ruiz. Olha o ataque na diagonal. Primeiro esse ataque aí do Caio, que ficou preso no bloco. Salvou lá o Pedro. O Serginho levanta. O Ruiz ataca, defendeu o Fábio. Ela vai na linha, Reniel! O detalhe é que o Lorena e o Serginho, eles trocaram bastante gentilezas, digamos assim, né? O árbitro de chão aqui precisou até parar o jogo, conversar com os dois quarentões. Falaram, olha, dá uma segurada, respira. E os dois estavam trocando muitos olhares, viu, Marcelo? Set point, Denk! É muito o perfil do Lorena e o Serginho não leva desaforo para casa também, não. Everaldo vem para o set point. Sacou no fundo, sacou bem, Pedro. Ataca na rede, o Ruiz. Ela não passa, é ponto do Denk, que fecha o primeiro set em 25 a 21. 25, Denk, 21, Pacaembu. O time Paranaense fecha o primeiro set. O ataque do Ruiz ficou na rede. O bloqueio estava montado em cima dele, bem marcado. Uma bola que estava lenta ali para o levantador, que teve que se movimentar muito, Pedro. O primeiro set é do Denk, vôlei, Gurja! É, acho que Maringá veio com uma proposta clara de forçar o saque, né, de dificultar o trabalho da recepção da equipe de Ribeirão e conseguiu, né, conseguiu. Foi efetivo aí no seu objetivo. Já Ribeirão cometeu bastante erros, veio com a proposta de buscar um saque mais direcionado, buscando o Juninho. O saque até entrou no Juninho, mas não o agrediu, né. É um jogador, repito, de muito mais poder de definição do que de preparação. Ribeirão conta com o suporte do Pato e do Fabinho Paes para diminuir o espaço dele na ação da recepção, mas fez o papel dele. Sacaram nele, ele ali a primeira bola espanou num passe de toque para trás, depois encostou todas as bolas ali na mão do Everaldo, que distribuiu com tranquilidade, né. Teve aí alguns momentos em que Ribeirão chegou a encostar no placar, diminuindo para uma diferença mínima ou de dois pontos, mas em momento algum ficou à frente no sete ou imprimiu uma dificuldade maior no ritmo de jogo de Maringá. Acredito que Ribeirão está um pouco abaixo do que pode nos apresentar essa tarde. TV Nesportes, canal Vôlei Brasil, Vôleibol Nacional ao vivo e online. Netshoes, patrocinador oficial da TV Nesportes. Eliel Almeida na quadra, trazendo-lhe os detalhes do ginásio Cava do Bosque, pois não, Eliel? O que deu para perceber, Marcelo, foi uma conversa muito forte do Pacheco e também o Serginho, chamando a rapaziada para essa hora da conversa, porque o Pacheco ficou muito chateado com a apresentação do Vôlei Ribeirão diante do APAM. O Vôlei Ribeirão acabou sendo superado por 3x0 e depois encaixou uma sequência até de vitórias. Nos últimos quatro jogos são três resultados positivos e tentando retomar a confiança da rapaziada do Cavalo. Foi esse o papo que a gente percebeu, porque o time começou meio que errando bastante, como o Gúrger já destacou aí, e a chamada foi essa, de recuperação de personalidade para entrar nesse segundo set e igualar as coisas aí, Marcelo. Vamos aí para o segundo set e a comissão técnica do TENC, enquanto o Fadu vai conversando, eu não consegui... Bom, o pessoal estava reclamando ali com... Aquela reclamação com o Cláudio José Senna daquela bola ainda defendida no primeiro set pelo Iago, e a reclamação é muito mais... Não é nem do lance que passou, você reclama para, enfim, tentar influenciar a próxima decisão, né, Gúrger? A reclamação não procede, né? A bola subiu e a arbitragem sinalizou que a bola havia tocado o chão, então parando a jogada, independente se teria continuidade ou não. Agora, interessante destacar o que o Eliel falou, né? O Escadinha tem essa função de líbero, de comandar a linha de passe e organizar a defesa da equipe de Ribeirão, mas ele é praticamente um treinador em quadra, por toda a história viva que ele tem no voleibol, né, por todo o know-how que ele tem, experiência, multicampeão por seleções, por clubes, League Italiana, Champions League, então é claro que passa uma segurança muito grande para os jovens atletas de Ribeirão, né, e mexe com o bril, né, o Escadinha é um cara que ele não gosta de perder nem no paro ímpar, ele sabe que ele está numa equipe hoje menos competitiva, né, com menos ambições, falando em questão de títulos, ou se apresentar, mas o objetivo é sempre se apresentar bem, né, e ele sabe que a equipe pode dar mais do que apresentou aí nesse primeiro set, então por isso a cobrança sobre os jogadores. Vai subir a bola para o segundo set, a equipe do DENC venceu o primeiro set por 25 a 21. Estamos com imagens direto de Ribeirão Preto, no ginásio Cava do Bosque, a cidade de Ribeirão Preto, a cerca de 320 quilômetros de São Paulo, enquanto restabelecemos aí o sinal, a nossa imagem, a nossa geração desde Ribeirão Preto, o Bertolini estava prontinho aí para o saque, você está vendo o Bertolini parado, não, ele não está parado, estamos aí com a imagem que, a comunicação com a cidade de Ribeirão que foi interrompida e já está voltando aos poucos, já já você vai ter aí as imagens ao vivo, as imagens ao vivo desde Ribeirão Preto. Esta é a oitava rodada, ginásio Cava do Bosque. Com a transmissão do Canal Vôlei Brasil. Lembrando que o Cava do Bosque foi inaugurado em 1952, foi um ginásio construído em Ribeirão para justamente ser sede dos Jogos Abertos, quando os Jogos Abertos ainda tinham uma importância gigantesca. Isso aconteceu por muitos anos, por muitas décadas em São Paulo, no estado de São Paulo, mas na década de 50 era uma das principais competições, das principais competições não só do estado de São Paulo, mas do Brasil de uma forma geral. Essas imagens não são imagens ao vivo, são imagens recuperadas que você está vendo aí do primeiro set, por isso os times estão com os lados invertidos, enquanto aguardamos a imagem ao vivo da cidade de Ribeirão Preto. Falando um pouquinho mais aí sobre o time do Denk Vôlei, é o objetivo da equipe, né? A primeira parte, o primeiro set foi vencido, e vencer esses Jogos Diretos pode ser a chave para uma classificação, e uma classificação até numa boa posição para a playoff. Lembrar que na última edição da Superliga, a equipe já conseguiu avançar os playoffs da competição, Gurja. É, Maringá é uma equipe que veio para ficar, sem dúvida, na Superliga, né? É uma cidade que, apaixonada pela modalidade, lota o ginásio, assim como o Ribeirão também atrai um bom público, é um ginásio grande, né? Esses ginásios construídos até a década de 80, geralmente são ginásios com bastante capacidade, né? São ginásios poliesportivos, então, com certeza, atrai um público e comporta um público muito bom, né? Já são imagens ao vivo! E hoje tivemos pancadas de chuvas na região de Ribeirão Preto. Vai com o ataque do Biela, bola boa do central do Pacaembu Ribeirão. Estamos com imagens ao vivo, eu falei dos Jogos da Superliga passada, o vôlei Ribeirão não foi às finais, na verdade ficou bem no limite ali da zona de rebaixamento, a zona de corte foi o décimo colocado, e na última Superliga, o Maringá ficou nas quartas final, perdeu os dois jogos para o Sada, foram dois embates, foram dois jogos entre os dois times ano passado, o Maringá e o Ribeirão, 3x1 a vitória do Maringá jogando no Paraná, e 3x0 a vitória do Maringá jogando aí mesmo em Ribeirão Preto, foram duas vitórias contra a equipe de Ribeirão Preto. São imagens recuperadas, são imagens do segundo set, enquanto aguardamos aí o nosso sinal ao vivo direto de Ribeirão Preto. Bom, pretensões, pretensões do Denk Vôlei, pretensões do Pacaembu, o segundo set vem aí, e já já com imagens ao vivo, repito, são imagens recuperadas do primeiro set, com a vitória do Denk Vôlei por 25x21. Os dois times, eu falei aqui a sequência do Denk, mas não falei a sequência do Ribeirão, que tem o Vôlei Renata, tem o Minas Tênis e tem o Sesc, e o jogo do Minas Tênis é em casa. Pela sequência de jogos aí, Gurja, a gente está vendo o Minas Tênis muito mais brigando com as equipes que estão ali na zona intermediária do que com a turma lá de cima, né Gurja? É, o Minas é um clube gigantesco, de uma história linda no vôleibol nacional, mas esse ano teve um investimento mais modesto em relação às temporadas passadas, né, e passa por um momento difícil na competição, almejava brigar por posições mais avançadas na Superliga, e no momento agora está ali brigando pelas últimas posições de playoff, né, está ali brigando entre o sétimo e oitavo, empatado com o nono, momento um pouco mais delicado, assim como também o momento das duas equipes que se confrontam hoje em Ribeirão, Maringá tem um momento melhor, né, um início de competição mais difícil e que agora nessa segunda metade do primeiro turno passa a confrontar equipes de mesmo investimento e... ou inferior investimento. E já são imagens ao vivo, direto de Ribeirão Preto, já já vamos trazer para você o placar do jogo no ginásio Cava do Bosque. O público hoje não é um público excepcional, um público razoável em Ribeirão Preto e o Eliel me chama com informações, diga lá Eliel. É que antes do jogo, viu Marcelo, cerca de 20 minutos antes da partida, caiu uma chuva muito forte em Ribeirão Preto, talvez tenha afastado o torcedor um pouco aqui da Cava do Bosque hoje. Verdade, pancadas de chuva hoje à tarde na região de Ribeirão Preto e até a gente conseguia ver aqui na hora que a gente abria a transmissão, né, alguns jogadores colocando ali os panos em alguns lugares, ainda tinha bastante umidade, aquela água que fica presa no teto do ginásio, às vezes cai um pouquinho depois do jogo, na hora que a bola subiu já não chovia mais, mas choveu muito forte mesmo em Ribeirão. E o que obviamente prejudica a ida do torcedor ao ginásio. Ataque do Juninho, explorando aí o bloco e fazendo o sétimo ponto do Denk, 7 a 5. Estamos no segundo set com o Canal Vôlei Brasil, a transmissão de Pacaembu, Ribeirão e Denk, Vôlei Maringá no Cava do Bosque em Ribeirão Preto. Eu sou o Marcelo Gomes e estou com o Gurja e com o Eliel Almeida na nossa transmissão de hoje. Está aí o Juninho. Valdir Júnior, experiente paulista de 32 anos, lá vem o Juninho para o saque, desceu o braço em cima do Serginho, o Pedro se mexe, ataque do Rodrigo, explora bem o bloco e o Rodrigo é ponto do Pacaembu. É bola para dar moral, né? Você vê como o Serginho tem dificuldades na recepção, mas bota a bola perfeita na mão do levantador, que distribui uma bola acelerada agora ali para o Rodrigo, rodada, uma bola bem interessante, buscando amplitude no movimento ali na altura do bloco, 6 a 7, início de segundo set, muito legal aqui em Ribeirão. Um ponto é fantástico do time do Maringá, o time Paranaense venceu o primeiro set por 25 a 21. Este é o Central Wender, que jogou por São Caetano, Santo André, jogou no Maringá também, passou pelo projeto Maringaense. Acaba acertando aí a rede a ponto do Denk. De Central para Central, Bertolini vem aí. Central de 2 metros e 3 é quem vem para o saque, tem sacada bem no jogo de hoje, 2 pontos e a vantagem do Denk Volley. Saiu o Gabriel Bertolini, sempre no seu ritual, toma grande distância, vai no limite, vai lá quase na placa publicitária, joga para cima, vai viajar, bola fica na rede, é ponto do Pacaembu. Dois erros seguidos, um de cada lado, o Pedro vem aí. 8 a 7 a vantagem do Denk Volley. Pacheco andando ali de um lado para outro, observando o seu time. Olha ali a posição do Serginho, fala alguma coisa, o Biela também com a mão ali no rosto, tampando. A boca fala com o Rodrigo, o saque veio no Juninho, Everaldo chama Juninho! Meio fundo e o Juninho vibra demais, ele pegou no limite essa bola! Sensacional, Juninho! Linda a pipe agora, ele que recepcionou o saque. Everaldo fintou muito bem o bloco agora de Ribeirão, que caiu na finta, achou que ele ia soltar uma bola rápida para o central, soltou uma bola de sobretempo ali para o Juninho, soltou o braço no fundo meio. Everaldo, em cima do Serginho, pega o saque, a bola vai ficar com o Caio, que ataca a TV de Zio ali no bloqueio. A bola pegou no bloco e ponto do Caio. Ponto do Pacaembu Ribeirão. Está esquentando o jogo, hein? Está esquentando, 9 a 8. Um ponto é vantagem do Denk Baringá. E você ligado com a gente, hein? Participe com a hashtag Canal Vôleibrasil. O Sada Cruzeiro venceu, a Pambu do Menal, 3x7x0, vencendo fora de casa. Está aí o Rodrigo, vem para o saque, o ponteiro da equipe do Pacaembu. Saca fora, ponto Denk. Décimo ponto, 10 a 8. Renato, Renato Russomano, Renato Pato, bicampeão dos Jogos Mundiais Militares. Ele que foi bastante tempo treinado pelo Pacheco, na CIMED, no SESI. E ela acha essa bola de meio, velho conhecido, né? O Pacheco sabe da importância de ter um ponteiro receptor nato no grupo e por onde foi, procurou levar o Pato junto. A última vez agora estiveram juntos no SESI recentemente. É um jogador que passa muita tranquilidade, né? Dá muita qualidade na linha de passe da equipe. Vem para o saque, Bruno Biela. Saca em cima do Fábio. Everaldo, alemão, fica no bloqueio! E o paredão, Ender, põe para baixo de novo! Eu acho que foi o Iago, viu? Eu acho que foi o Iago, pelo jeito que ele vibrou ali, acho que foi ele quem fechou a porta do alemão. E aí foi o mais baixo dos dois, né? Porque o Ender tem 2,5 e o Iago tem 1,90. O duplo fechado e tem a outra chance de passar à frente o time do Pacaembu Ribeirão. Com o Bruno Biela. Vem para o saque, o central do Pacaembu Ribeirão. Saca em cima do Fábio. Everaldo vai se mexer, vai soltar de novo para o alemão, ó! Explorou a mão de fora, a bola passou ali e acabou com o desvio do bloco, dando ponto, gerando ponto à equipe do Denk. Uma bola de extrema dificuldade para o alemão, agora mostrou uma variação de golpe, um recurso interessantíssimo, né? A bola passou, ele estava com o corpo projetado para a diagonal, deu só um tapinha na mão de fora ali, buscando o corredor para pontuar para o Maringá. Saque do Vitorogo para fora. O vôlei Ribeirão, o Pacaembu encostou, mas ainda não passou, hein, Guja? Ficaria naquele quase, né? Ele encostou duas vezes, buscou a desvantagem de dois pontos por duas vezes. Tem o saque agora o Caio para tentar passar à frente o Pacaembu. É, mas já apresenta outra dinâmica, né? Você já vê os atletas mais vibrantes, mais ligados em quadra nesse momento. Caio Oliveira vem para o saque, braço direito, solta a bomba, a bola vem em cima do Juninho, mas quem passou me parece foi o Renato. A bola fica para o Juninho. Entrada de rede daquela caixinha, a bola vem para o Serginho, o Serginho para o Rodrigo, ele atacou! E a bola vai para o chão, passa à frente o Pacaembu! Que ataque do Rodrigo! E é isso que eu me refiro, ó, ver o grupo unido agora, né? Uma bola difícil, um ataque pelo fundo, ponta, levantada pelo Serginho. E aí a turma pontuou, já sai correndo a quadra toda. É isso, aparece agora uma equipe muito mais vibrante em quadra do que se apresentou no primeiro set. Dá aquele beijo na bola o Caio, vem para o saque, passou à frente o Pacaembu! Cavalo na frente, 12 a 11 desse sete! Aquela olhada ali para o banco Caio. O locutor do ginásio pede o ace! O momento do Pacaembu é muito bom! Passou à frente, abriu um ponto de vantagem, 12 a 11! Um 7 a 0, tem que estar vencendo o jogo, o primeiro set foi de 25 a 21. Lá vem o Caio para o segundo saque dele em sequência. Solta a bola com força em cima do Juninho. Salvou o Everaldo, vai passar ali o Bertolini e Serginho na mão do Pedro. Pedro acionando a ponta, fechou o bloqueio, o alemão! Devolve naquele mano a mano com o Iago. Põe para baixo o alemão num bloqueio sensacional! Ele era um ponto que era muito mais tendência ser pontuado para o lado de Ribeirão do que Maringá. Uma bola, um saque, entrou pesadíssimo no Juninho. O Vitor teve que passar essa bola de toque de graça. O Pedro acelerou uma bola na ponta para o Iago num bloqueio simples. Mas o alemão invadiu muito bem as mãos ali, tirou o espaço do atacante para pontuar empatando o set. E vem para o saque o alemão, saque fora! 13 a 12 de novo na frente o Ribeirão. E o Skada chama o jogo, né? O Skada quer que essa bola que o Pedro pegue, que sobe para ele levantar, né? Que seja direcionado para o Skada, que tem muita qualidade. Já viu o Skadinha levantando bola de primeiro tempo, fora da linha dos três, porque ele tem que levantar de toque, fora da linha dos três. Pau de meio com o Bertolini, vira mais uma com o desvio do bloqueio. É ponto da equipe do Tenk, tudo igual, 13 a 13. Jogada rápida de meio ali com o central. Pacheco reclama ali da posição da sua defesa. E o Juninho está aí para o saque e para a equipe do Tenk e Vôlei Maringá. 13 a 13, tudo igual nesse segundo set. É outro segundo set, um segundo set muito mais equilibrado. Lá vem o Juninho. 1,97m. Vem para o saque, ele tira o peso do saque. A bola veio no Rodrigo. Pedro, um Caio. Linda a diagonal do Caio. Pacaembu de novo na frente, 14 a 13. Onde botou a bola o Caio agora, um ataque de fundo saída ali na diagonal intermédia, né? Entre a diagonal longa e a diagonal curta. Sem chance de defesa agora para a equipe de Maringá. O Ender tem sacado bem no jogo de hoje. Vantagem de um ponto para a equipe do Pacaembu. 14 a 13, lá vem o Ender. E foi outro bom saque. Se mexe do Everaldo para o Alemão. Defesa sem dar contra-ataque. Everaldo de segunda! Linda bola do levantador do Tenk e Vôlei. Primeiro ataque do Alemão. Veja que do fundo salvou. Ela ficou para o Juninho. Nas mãos do Everaldo. Que vira com toda a categoria do mundo. Belo contra-ataque agora do Everaldo, né? Sentiu que o bloco marcou apenas a frente dele. Ele acelerou essa largada para baixo com a mão esquerda. Lindo contra-ataque. 14 a 14 no segundo sete. Gertonini vem para mais um saque. Soltou o braço. Belo saque. A bola vai passando. Pedro só dá um toquinho nela. Everaldo com o Renato também na caixinha. A bola vai para Serginho de Manchete. Jogo para Iago. Afastado. Consegue a diagonal. Abre bem ali o passe. Renato de Manchete. Alemão vai atacar de longe. Salvou do fundo. A bola vem para Caio. Fica na rede. Acho que nem passou, hein, Gurja? Ficou na rede. O ataque ali do Caio é ponto do Denk. Não passou. A bola ficou na rede. E ressalto que durante a jogada o Serginho foi a loucura com a arbitragem agora nesse ataque do fundo, ponta ali, reclamando num toque na rede realizado pelo bloco de Maringá. Não, não visto pela arbitragem. Foi isso, Eliel? Foi isso. Viu o Marcelo Serginho olhando aqui para o árbitro José Cláudio. O Cláudio José, na verdade, Siena. Falando foi rede. Foi rede. Várias vezes, mas o árbitro balançou a cabeça negativamente, confirmando o ponto por dentro. Várias trocas de liderança. É um jogo que é diferente do segundo sete. O Gurja já estava ressaltando. Nossa, o saque do... Esse é o saque cruel do Gabriel Bertolini, né? Porque ela deu a impressão que passaria e depois ela voltou ainda, viu, Gurja? Essa bola quebra as pernas de qualquer sistema de recepção. Tem que estar todo mundo ligado, o levantador, o central que está ali na infiltração. Porque ela toca na rede e fica morta. Ela pode cair para qualquer lado. Saque do Pedro em cima do Fábio. Bola com o alemão. Serginho defendeu. Coloca em jogo o Rodrigo. Vem para o ataque e bloqueio. Fecha! E Veraldo! Uma sequência de jogadas. Primeiro a defesa do Serginho. Vem buscar o Rodrigo. Iago vem para o ataque. E Veraldo fecha o corredor e punha para baixo no bloqueio. E é interessante agora também, mais uma vez eu ressalto, a postura do Serginho. Você vê que foi uma bola muito difícil, que ele defendeu um contra-ataque gerado com dificuldades. E aí a cobertura trabalhou muito bem. Foi todo mundo para baixo ali na linha dos três para essa cobertura. A bola voltou lá no fundo e ele disse, bora, bora, vamos para a próxima. Porque é isso aí. E essa já foi, essa já foi. Vamos para a próxima. Então ele passa uma liderança, uma questão de positividade para a equipe. Bom saque do Everaldo. Se mexe o Rodrigo, bola com o Biela aqui no meio. A bola passa na casquinha ali do bloco. Vai para o chão, não consegue a cobertura. O Daniel. Belo ponto do Pacaembu. Está bem no jogo o Biela, hein, Gurja? Está bem no jogo. Central efetivo, rodando as bolas dele de ataque. Saque tocando nas bolas de bloqueio. Fazendo um saque seguro. A equipe de Ribeirão se encontrou em quadra nesse momento. Iguais em 16 pontos. Estaria o Rodrigo. E eu acho que levou a pior ali o Daniel. O Dani saltou para a bola. Eu acho que ele bateu o queixo no chão. Quadril, quadril. Hum, rapaz. Está sendo auxiliado ali o Daniel. O Dani Rossi, né? Tomara que seja só a pancada, né? A pancada vai doer. Vai doer bastante hoje, amanhã, depois. Mas que não seja nada... É, no calor da partida dói menos, né? O lance é o posse. Já está bem vermelho ali. Está vermelho, né? A imagem pegou ali. A nossa câmera foi buscar. Está vermelhinho ali no Daniel Rossi. Fábio. Bola de meio. Ataca o... Belo ataque, aliás. O passe foi espetacular para a definição do Vitor. Mas o passe... Uma bola difícil ali para o Fábio Paes. Para a definição de jogada. Está mexendo aí o Pacheco. Diga, Eliel. Está sim, Marcelo. Está entrando o Diego no lugar do Rodrigo. Diego com a 8. O Diego é líbero, mas está jogando aí para reforçar o passe do Pacheco. Não está sendo utilizado como líbero nesta temporada por enquanto, viu? Entra como um ponteiro passador. Está aqui no cantinho, mas aqui embaixo. Bola vem para o ataque do Caio. Usa força o Caio. Põe para baixo. E mesmo podendo atacar o Diego, ele... É, assim... Seria uma surpresa para mim se ele fosse acionado no ataque, né, Guilherme? Não, entra com a função exclusiva de recepção e de defesa. Porque você meio que limita o levantador a opções... Menos opções, né? Nesse momento, ele praticamente não tem a opção de fundo meio, né? A não ser que o oposto ataque pelo fundo meio. Mas como o oposto está na rede, a gente pode observar ali. Então, ele não tem opção de ataque pelo fundo nesse momento. Legal esse desenho, hein? Põe para baixo ali da bola, Vitor Hugo. Segundo ataque seguido aí do Vitor Hugo aparecendo no jogo. Tem sido um pontuador nato na equipe do Denk Vôlei. Hoje apareceu pouco, com poucos pontos. Passa à frente o Denk, 18 a 17. É, mas o Vitor Hugo passa bastante segurança para o Everaldo. Você vê que ele levanta convicto as bolas para o Victor. Ele está sempre ali num tempo muito rápido. Atacando com bastante velocidade e causando estragos na defesa da equipe de Ribeirão. Está aí o Romulo, vem para o saque. Já já o Eliel traz o detalhe. Saca para fora! Era para falar justamente da entrada dele, né, Eliel? Do Romulo, jovem. Aliás, central que vai para a sua segunda temporada com o time de Maringá, né? Não é isso, Eliel? Era assim, o Romulo que entrou só para sacar no lugar do Vitor. Mas pelo jeito não deu muito certo não, viu, Marcelo? E é legal quando os técnicos vão mexendo ali, fazendo mexidas estratégicas. Não simplesmente as inversões. Saque do Caio. Solta a bomba em cima do Juninho. Essa não volta! É ponto do cavalo! Doses cavalares de um saque poderoso do Caio Oliveira. Está louco, hein, Caio? E é lá, você vê, o Serginho está apontando. É lá, eu quero lá o saque, eu quero lá de novo. Então você vê, ele é um técnico, além do Pacheco na beirada da quadra, tem uma escada também dentro da quadra comandando os atletas. TV Nesportes, canal Vôlei Brasil, vamos ouvir primeiro o técnico Fadu. TV Nesportes, canal Vôlei Brasil, Vôlei Paul, nacional ao vivo e online. Vamos lá, Gurgel, que inicia o técnico Alessandro Fadu. Justamente a preocupação dele em relação à linha de passe, né? Está bom do outro lado. Ele segue frisando que a equipe de Ribeirão vai buscar o saque no Juninho. Antes um saque mais direcionado, agora o saque já está entrando mais quente. Caio, em cima do Juninho, se mexe o Everaldo, põe de meio. Bertolini, o juiz deu bola, bola para o Denki Maringá. É, houve desvio, houve desvio no bloqueio. Com o desvio do bloqueio e o Aptro aplaude ali, me parece que o Ender... E a bola também, a bola foi fora e o Ender se acusou ali. O Aptro até aplaudiu ali o central da equipe do Vôlei Ribeirão. Alemão vem para o saque, tudo igual, 19 iguais. Saque no fundo, em cima do Diego. Bola de meio, acelerando a jogada com o Ender, que põe para baixo. Bola bonita, hein? Todo mérito agora para o Pedro. Veja como a recepção ficou quase sobre a linha dos três. Ele de lado acertou um chute meio rápido com o seu central, que atacou sem bloqueio. E é o que vai lá agradecer o Serginho ao Pedro. Hoje dois levantadores altos, é bem interessante. O I-97 tem o Pedro, o I-90... Mas o I-95 tem o Pedro, o I-97 tem o Everaldo. O Iago é quem saca, saca que veio o rasante, Juninho. Everaldo para Alemão, no simples. Pega Caio, o Serginho vai levantar para o Caio, ó. Vem para a bomba, salva o Renato. Alemão põe o jogo, passa ali no meio o Bertolini. A bola fica para o meio, para o Ender. Põe para baixo o Ender. Lava a loucura o torcedor em Ribeirão. Primeiro ataque do Alemão. Na defesa do Caio. O Sérgio levanta para o Caio. O Caio vai soltar o braço lá no fundo, vai pegar o Renato. Jogou para cima o Alemão. E aí o Bertolini passa, gerando o contra-ataque. Serginho, Pedro e o Ender. A combinação mortal do time do Ribeirão. Saque do Iago, vem no meio da quadra. Everaldo joga para Juninho. Conseguiu pegar o Iago, a bola vem para o Rodrigo. Explora o bloqueio, o Rodrigo vigésimo. Segundo ponto do Pacaembu. É outro time, hein, Gurjan? Ficou clara agora a dinâmica, né? Como a equipe está voluntariosa, como a equipe está se doando, né? Todo mundo tocando na bola, todo mundo cobrando, todo mundo motivando. É outra equipe em quadra agora no segundo sete, a equipe paulista de Ribeirão Preto. Mexeu, Eliel. Saíram, no caso do vôlei Maringá, o Alemão e também o Everaldo. Então, o quadra aí, o Morena e o Daniel. No caso do vôlei Ribeirão, o levantador Pedro saiu, o Gabriel França está no jogo. Tempo, Maringá. E é muito legal. Acabei até, estou até me empolgando, até tem um bico aqui no Guja, aqui agora por baixo da mesa. As pernas compridas que estão te atrapalhando. Espero que não tenha sido no seu tendão, viu, Guja? Não, o tendãozinho já está liso, está nos trinques. TVN Esportes, o canal Vôlei Brasil, Vôleibol Nacional, ao vivo e online. Está legal esse duelo tático, né? A gente está vendo agora, o Pacheco tirou o levantador, colocou um ponteiro para subir a rede no bloqueio. Está demais isso, está muito bacana. São dois estudiosos, são dois treinadores que prezam muito, além da parte técnica, um estudo tático dos adversários. Isso no vôleibol é corriqueiro, todos os atletas são marcados, tem ali sua incidência de ataque, suas dificuldades de fundamentos estudadas. Então, essa parte final do set é um jogo de xadrez. 22-19, ataque do Lorena. Bota para baixo o Lorena, a bola veio ali em cima dele, ele botou para baixo, é ponto da equipe do Tank Vôlei. 20º ponto para o time de Maringá, dois pontos e a vantagem do Pacaembu. E o Pacheco vai à loucura agora com o oposto Caio, porque a bola estava no colinho dele, defensável, ele não estava ali bem postado para a defesa. Ponto de ataque do Lorena. Como fez no primeiro set, Fadu coloca o Ale para sacar e volta o levantador Pedro, até porque terá o side-out aí para tentar matar e fechar o Pacaembu. E agora quem para é o Pacheco. Está demais esse duelo tático. Vamos ouvir o Pacheco. Tirar a intensidade do passe lá, primeiro tem que passar. Primeiro tem que passar. Vai, gesto certo, pode chegar na mão do Pedro. E aí vai trabalhar. Vai convicto lá, nós estamos com uma boa virada a bola de meio, uma boa virada, angula bem. Ok? Cobertura o tempo todo. Está todo mundo, todo mundo. Precisamos agora é fazer a virada. Vai tirar um pouco a intensidade lá, tem que chegar na mão. Esse é o fundamental. E aqui está... Está aí o Marcos Pacheco, TV Nesportes, Canal Vôlei Brasil, Vôleibol Nacional ao vivo e online. É uma pedida de tempo agora do Pacheco, mas para quebrar aí essa entrada do Ale, que vem do banco para sacar, já no primeiro set entrou para a função e acabou errando, botou o saque na rede, pedindo consistência na recepção para a qualidade de um side-out. Saque do Ale, 22 a 22 pontos a vantagem, sacou em cima do Serginho. O Petrofen com o Wender, bola de meio, mas ela foi para fora, pede o desvio no bloqueio, que não houve. Gurja, Gurja, no olhar aqui, sem replay, Gurja. Vamos lá, vamos tentar desvendar aqui sem o replay. Os jogadores de Ribeirão estão reclamando com veemência de um toque, apontando para o Bertolini se acusar, dizer que sim, tocou em você, se acuse. O Bertolini não acusou, saiu vibrando ali, o juiz de fundo, de quadra ali, o Bandeira, sinalizou, bola fora. Vamos ver a decisão final agora da arbitragem. Ponto Ribeirão. Ponto Ribeirão. Diga lá, Eliel. O detalhe é que o Lucas chegou para o Bertolini, pegou, pegou. E o tempo todo, antes ele estava falando que não. Aí, na hora que o árbitro confirmou o ponto para o Ribeirão, ele balançou a cabeça para o Lucas, falou que pegou, pegou. 23 a 20. Exatamente, 23 a 20. Se não é o toque, é 22 a 21. Então, dificilmente ele vai assumir o toque. Aí sim, quando a arbitragem volta à decisão, ele assume para não girar mais polêmica com os seus jogadores, companheiros de equipe. Outra pancada do Ender que entra. E o Pacaembu tem set points. Sacou em cima do Fábio Paz. O Ender está jogando muito no saque. 24 a 20. Pressionando o saque, Pacaembu, para fechar o segundo set. Está aí o Ender. 2 metros e 5. Que pedrada no saque entrou o Ender agora. É aquele saque concreto. Lá vem para mais um saque. Ele bate a bola forte. Só nessa batida você vê que ele está com sede. Está faminto. Está sedento o Ender central da equipe do Pacaembu Ribeirão. Arbitragem confere ali com o Pancudo. Tem que vôlei Maringá. O posicionamento dos atletas. 24 a 20. Conversa ali dos jogadores do Pacaembu com o ato da partida. Com o Flávio Campos. Conversando muito o Flávio Campos. Vai se concentrando aqui. O Ender não quer saber de nada. E o Pedro vai lá bater um papo com o árbitro. que calmamente vai argumentando ali com o levantador do Ribeirão Preto. Como a gente está distante, a gente... O problema ali na mão do Lucas, viu? O problema na mão do Lucas. Ele teve que parar o jogo. Parece que tinha um corte na mão. E agora ele volta para a partida. O levantador da equipe do Deng. O Lucas Permudos. O Lucas que é o jogador... Aí ele justamente está mostrando agora lá para o árbitro da partida do Flávio. Então a conversa lá bem amistosa. 7 pontos para o Caembu. 4 pontos a vantagem. A vantagem é muito grande. E o Ender está sacando muito. É outra pedrada. E ela entrou! Ex! 25º ponto em 1. 7 do time do Pacaembu. Ribeirão 1. 7 de recuperação e muita vontade. Tudo igual no Cava do Bosque. 25 a 21. 7 a 1. Que saque sensacional do Ender. Corja tudo igual em Ribeirão Preto. É, emendou uma sequência de saque agora. O central, o jovem central Ender. Causou muita dificuldade ali nos dois passadores. Um ace no Fabinho. Depois um ace num saque muito bem colocado na linha ali do Renato Pato. Pegou no contrapé dele. E foi como eu disse. No primeiro set se apresentou abaixo do que vinha se apresentando na competição. Foi muito cobrado pelo Pacheco e pelo Escadinha. Muito mais além da técnica e da tática. Uma postura melhor em quadra. Uma vontade, vamos dizer assim. Uma dinâmica melhor. Uma entrega maior. E foi o que a gente viu agora. Os atletas muito voluntariosos. Tocando na bola na defesa. Tocando na bola no bloqueio. Todo mundo vibrando junto. E está aí o resultado. A partir de empatada em 1 a 1 agora. E o jogo aberto. TV N Esportes. Canal Volei Brasil. Voleibol Nacional ao vivo e online. Netshoes. Patrocinador oficial da TV N Esports. Estamos ao vivo com a imagem de Ribeirão Preto. Imagens de Ribeirão Preto no ginásio Cava do Bosque. O Eliel está conosco. Está na quadra. Está acompanhando tudo de perto. Diga lá, Eliel. Eu fui agora aqui no banco da equipe do Denk Maringá, né? Para saber o que aconteceu com o Lucas, que realmente está com um corte ali na mão esquerda, bem na palma da mão. Em voleibol a gente sabe que tem contato sim, mas não muito como no futebol. Como que subiu esse corte, né? Na mão do Lucas. No momento do saque do Ender, que o Fábio Paes tentou defender, a bola subiu e foi para fora. O Lucas, ao tentar salvar a bola, acabou se apoiando nas placas, inclusive nos computadores aqui de LED, né? Nos painéis de LED ao redor da quadra. E um desses painéis acabou aí fazendo uma aperturação na mão. Tem um corte na mão esquerda, está sendo atendido agora pelo departamento médico da equipe do Denk Maringá. Pelo jeito, foi esse o problema que aconteceu com ele, viu, Marcelo? Eu acho muito mais válido quando as placas de publicidade são de espuma. De LED ela dá um efeito mais legal, mas é muito mais seguro, né? Ali a placa de espuma, ela faz a vez também da publicidade, né? Estão ali estampadas as empresas, mas ela protege o jogador, né? Você ir buscar uma bola nas extremidades das quadras, você geralmente já chega uma bola longe, você vai ter que se atirar na placa, você encostar nessas placas de LED, certamente vai causar dano ao atleta, né? Já na placa de espuma, ela amortece a queda do atleta ali, né? Causa muito mais segurança para essa recuperação das bolas e causa um espetáculo, né? Gera uma motivação na equipe, levanta a torcida. Já com essas placas de LED, o jogador fica meio receoso em saltar sob a placa ou até mesmo esbarrar na placa. Estamos ao vivo com a transmissão do canal Vôlei Brasil em PPV, vamos aí para o terceiro set, um set a um, primeiro set deu o Denk, 25 a 21, segundo set deu o Pacaembu Ribeirão, 25 a 20, e vamos aí para o terceiro set agora, conferindo aqui as formações dos dois times, as mesmas, sem a mesma ali do Denk, e talvez até o Dani Rossi agora volte, o Dani está sentado ali, eu acho que então está tudo certo com ele, né? Ele está ali sentadinho no banco de reservas ali com a camisa 3, aqui bem na parte baixa do seu vídeo, então significa que ele deve estar pronto é para voltar nesta troca dos líberos aí da equipe de Manigá. Ah, se eu bem o conheço, dificilmente ele sairia do jogo por uma pancada no chão. Everaldo, está em jogo a bola aí no terceiro set. Começa o terceiro set e você vem comigo na transmissão do canal Vôlei Brasil, o primeiro ataque foi do Renato e o primeiro ponto é do Denk. Terceiro set no Cava do Bosque, na Cava do Bosque o ginásio em Ribeirão Preto, está aí o Everaldo. Um dos principais sacadores aí da Superliga e já está em quadra aí o Daniel Rossi, a gente falou dele, já voltando aí depois, aquela pancada que ele sofreu ali na altura da cintura, numa tentativa de defesa. 1x0 o Denk na frente, sempre ali no seu ritual de respirar fundo, soltar o braço num bom saque em cima do Serginho, Pedro se mexe, Rodrigo ataca, diagonal para fora, ponto Denk, 2x0. Bola difícil, né? Você vê o Serginho com dificuldades, mas tem um controle de bola absurdo, bota essa bola ali alta para o levantador trabalhar. O Rodrigo forçou agora um ataque na diagonal, a bola saiu. Está Everaldo, 34 anos, 1,97m. O jogador que na base foi na seleção brasileira, levantador titular em praticamente todas as categorias pelas quais passou o Serginho, Pedro, Dimeo, Gumbiela, bloqueio, chega! Não passa o Caio, é ponto do Denk, 3 a vantagem. Parcelo? Diga lá, Ariel! Você falava do Everaldo, olha que coincidência legal. Ainda infanto, o juvenil, em 2003, ele e o Pedro foram campeões mundiais em cima do Irã. E o Everaldo era o levantador titular daquele time. E aí, é contemporâneo do Bruno, né? Eu, nessa época, atuava com o Bruno também e o Everaldo era o levantador titular da seleção. Inclusive, depois, na categoria juvenil também. Está aí o Everaldo, 3 a 0 é a vantagem da equipe do Denk Volley. Está regulando bem no saque. Aí, sacou para fora. Primeiro ponto do Pacaembu nesse terceiro sete. Colocando o Rodrigo aí na linha de saque para a equipe do Pacaembu Ribeirão. Time de Ribeirão Preto jogando aí a sua segunda Superliga. Na sua primeira edição, ano passado, passou ali no aperto, né? Ficou no limite da zona de rebaixamento. Passe do Fábio. Se mexe a bola para o Juninho. Acabou batendo na rede e indo para fora. Sem desvio no bloqueio. É ponto da equipe de Ribeirão Preto. Forçou agora uma pipe, Everaldo, com o Juninho, né? Uma pipe num tempo esquerda. Um pouco mais afastada da região central da quadra. Juninho buscou uma angulação difícil ali. Atacou na fita. Bola para fora. Ponto de erro para a equipe de Ribeirão. Bom saque do Rodrigo. Fábio. Atrás da ponta, o ataque do Renato. O bloqueio chegou, mas a bola foi para fora. Renato tem 36 anos. Acho que é o mais... O Daniel está na quadra. O Daniel tem 39. E aí o Renato vem na segunda posição, tá, Renato? Essa aí você perdeu. O Dani com 39 anos é o mais experiente. Pega o saque do Renato. O Rodrigo se mexe. Pedro põe para o Caio. O Caio vem para o ataque. A bola pega no bloqueio. Parece que o Daniel jogou em Rio Preto. Jogou no vôlei futuro. Jogou no volta redonda. No vento vôlei. Já tinha defendido. Já tinha passado pelo Maringá. É um líbero aí que rodou o país literalmente. Diga lá, Eliel Almeida. O Lorena é o mais experiente dos jogadores hoje aqui em Ribeirão. Tem 40 anos, mas não estava em quadra no momento em que o Daniel e também o Renato estavam jogando. Perfeitamente. Bem lembrado do banco que tem o Lorena com os quarentões. E na quadra o Serginho também, né? Lá vem o Caio. Explora de novo o bloqueio. Mais um ponto para o Pacaembu que traz a igualdade ao placar 4x4. Uma sequência de ataque agora. Um ataque e um contra-ataque do Caio muito importante. Você vê uma bola difícil. Levantada pelo central. Ele vem na amplitude, buscando a ponta dos dedos ali. Aquele ataque no final meter, a gente diz, né? No último metrinho possível de quadra. E 4x4, um segundo, terceiro, sete agora também começa muito equilibrado. Saque do Biela. Em cima do Juninho. Na volta pronta o Vitrugo para Juninho. Estava sem ângulo. Conseguiu ainda assim um ataque. Vê o salvar aqui o Rodrigo Biela. Ela passou. Será que ela vai? Não vai. É ponto do Dengue. 5x4. E a gente falava dos mais experientes em quadra naquele momento, né? O Eliel se lembrou oportunamente do Lorena. E o Serginho fez 44 em outubro, né? O Serginho é uma máquina. Como é gostoso de ver esse cara jogando até hoje com 44 anos. Invadiu. Pisou na linha lá o Vitrugo. Chamando a torcida. Chamando o time. Líder nato, né? Uma liderança absoluta dentro de quadra. Conhece todos os caminhos, todos os atalhos. Sabe a hora de cobrar. Sabe a hora de passar a mão na cabeça. De motivar. Jogadoraço. Lá vem o Caio. 5x5 no placar no terceiro set. Bom saque! Olha! Sei não, hein? Você vê que o árbitro de baixo nem sinalizou. Ali foi total decisão do juiz de cima ali na cadeira. Bola fora deu ali o juiz. Alemão vem para o saque. 6x5. O Denk. Denk vôlei, Maringá. Atual campeão paranaense. Time que está tentando subir na classificação. Vem de vitória no clássico contra Ponta Grossa. Vai passar ao Iago. A bola faz um efeito bonito ali. Caiu antes da linha de defesa da equipe do Denk. Muito bom jogador. Tem os movimentos técnicos muito apurados. Você vê que ele faz uma recepção com dificuldade. E o levantador consegue apenas botar essa bola para cima. E ele encontra um espaço ali para atacar entre a antena e o bloqueador de base para empatar o set. Ex-Corinthians. Ex-São Bernardo. Dá o Iago para o saque. Saca na rede. Sétimo ponto do Denk. Everaldo conversa ali com o Fábio Paes. Vem para o saque o Juninho. O seu Valdir Júnior. Está aí o Juninho. Ponteiro da equipe do Denk. Vôlei se prepara. Sete a seis. Um ponto é a vantagem da equipe paranaense. Se concentra. Toma ali a posição para o saque. Vai no viagem. Belo saque em Pedro. Vem com o Caio. De trás o bloqueio pesado em cima dele. A bola pega no bloco e vai para fora. Ponto do time de Ribeirão. Lindo trabalho de recepção do Rodrigo agora. Uma bola dificílima. O Pedro nem se mexe para levantar. Acelera esse fundo saída no Caio. Começa muito bem o terceiro sete. Pontuando. Recebendo bastante bolas. Muito acionado. E sendo bastante efetivo. Vem lá o Ender. Sete a sete. Iguais aí nesse terceiro sete. Sete a sete. Terceiro sete. Um sete a um para os dois times. Neste momento. Vale a posição. Vale briga. Para a área de playoffs. Classificação às finais. Everaldo. Vem de segunda. Põe para baixo Everaldo. É a segunda bola que ele mata sim. Segundo ponto dele. De ataque. Atacando com uma segunda. Com a mão esquerda. Everaldo. Dessa vez o Rodrigo até esboçou ali. Fechar essa diagonal do Everaldo. Saltou. Mas não saltou queimando. Com receio dele inverter essa bola para a saída. E o alemão ficar sem bloqueio nenhum. Mais um ponto aí de ataque do Everaldo. Oito a sete. Vem Bertolini para o saque. Também vai optar pelo saque. Viagem. Saca no fundo. Passa Rodrigo. Serginho para Rodrigo. A bola ficou difícil. Tocou no bloqueio. Tem um contra-ataque. Equipe do Ribeirão. Vem para o Caio. O momento é dele. Ponto do Pacaembu. O momento é dele. O momento é do Caio. Que sete faz o Caio. Que sete faz o oposto do Pacaembu. É sendo decisivo agora. O oposto do Caio. Chamando a responsabilidade. Soltando o braço. Que ataque poderoso na diagonal agora do oposto. Oito a oito. Vem o Pedro para sacar. Terceiro sete mais equilibrado até aqui do jogo. E era o prognóstico dos dois técnicos. Fábio. Everaldo. Bola de meio com o Vitor Hugo. Pega Serginho. Pedro vai chamar mais uma vez aqui na ponta. O ataque do Rodrigo. Ela passa pelo bloqueio do Everaldo. Vai para o chão. Vira. E passa à frente ao Pacaembu. Rodrigo. O nove a oito. Tudo começa por uma boa ajuda do bloqueio. Você vê que a bola foi levantada para o central Vitor Hugo. E o Rodrigo foi lá ajudar no bloqueio. Amorteceu. Essa bola facilitando a geração do contra-ataque. Chamou essa bola do Pedro. Uma bola acelerada na ponta. Bloqueio simples. Ponto de contra-ataque para passar à frente no placar do Ribeirão. Troca de liderança constante. Dois times buscando a vitória. Pedro. Saque em cima do Fábio. A bola ficou colada na rede. Conseguiu o levantamento com o Alemão. E ele parou no bloqueio do Rodrigo. Espetacular! Aí se lamento o Fabinho porque ele ficou na linha da corrida do ataque do Alemão. O Alemão chegou um pouco atrasado porque ele não tinha espaço para fazer a chamada de ataque. O Fabinho recepcionou o saque e ficou exatamente na linha da corrida de ataque do Alemão. Por isso ele chegou um pouco atrasado e o bloqueio estava lá para fechar a porta dele. Abre dois pontos para o Fadu. Vantagem do Pacaembu Ribeirão. Vamos ouvir o Fadu. Ele está amortecendo porque eles estão sempre ali na frente do Pirunico. Tá? Então, se sair um bem, você tem a bola para frente. Eles estão pronto para sair para o Renato. Setorizou aqui. O que eles estão fazendo agora? Acompanhando para trás. A gente vem usando bastante o Alemão, entendeu? Então agora é para fazer o contar. As maiores distâncias. Setorizou aqui para lá. Setorizou lá. Você tem Pipe e a maior. Continua com a maior. Saiu centralizado. Você tem qualquer uma, ok? Bora! TV Nesportes, canal Vôlei Brasil, Vôleibol Nacional ao vivo e online. Netshoes, patrocinador oficial da TV Nesportes. Diga lá, curja! É muito lúcida a leitura de momento do Fadu, né? Sabendo que Ribeirão usando muito, acionando muito o seu oposto nas bolas de contra-ataque, que alerta agora em relação a um side-out, deixando o Everaldo livre para soltar, distribuir o jogo com uma recepção na mão e optando pelas bolas de maior distância com uma recepção já um pouco quebrada. Largadinha do Renato bem marcada pelo Caio. Olha como levantou ali, de novo, bem marcado o Renato. Põe do outro lado, com o Alemão! Que bola fantástica do Everaldo para o Alemão! Melhor ainda a definição do oposto do Denk! Duas vezes o Renato parou ali no Caio, que estava junto no bloco e no duplo ali com o Biela. E as duas o Caio. E aí botou para cima o pirulito, o Vitor Hugo. E o levantamento do Everaldo é a maior distância que pediu justamente agora o Fadu, Gurgel. Exatamente, a leitura foi muito bem executada pelo treinador e seus comandados entenderam o recado e trabalharam perfeitamente agora a cobertura, a bola de maior distância do Everaldo com o Alemão, belo ponto de contra-ataque de Maringá. Everaldo! Aliás, até para explicar, você ouviu o Fadu falando pirulito, é porque assim, não é todo mundo que chama o Vitor Hugo de pirulito. Aliás, já ouvi Vitor Bigode, já ouvi Vitor Hugo, aliás, Vitor Hugo mais ultimamente, os companheiros de time. Então, às vezes, o chamam de pirulito, sim. É como ele é conhecido no grupo, né? Exatamente. No voleibol mesmo é o Vitor Hugo, na cidade de Maringá, por conta do seu bigode característico, auto-explicativo. Vitor Bigode, Alemão, para fora, subiu o Alemão, botou para fora o Carioca, Vitor Hugo Pereira. Jogou pelo Flu, pelo Minas, pelo JF, pelo Canoas, jogou na Gréstia, também passou pelo Sesc antes de chegar a Eudenke. 12 a 9, o vôlei, Ribeirão, o Cavalo. É, o Cavalo galopando aí no terceiro sete. Lá vem o saque do Rodrigo, saque em cima do Fábio, Everaldo. Com o Alemão, agora, botou para baixo ali o Alemão, ponto para a equipe do Denke. É, esse saque flutuante está causando dificuldades, né? Porque, geralmente, com um saque viagem, recepciona-se em três. E, num saque flutuante, libera-se um pouco mais o ponteiro com menos característica de recepção. Lá vem o Renato. Belo saque, Rodrigo. Pedro vai se mexer, vai jogar na ponta ali para o Iago. Aliás, não tocou em ninguém. Eu fiquei até com a dúvida se ela... Não, não tocou mesmo, não. Não tocou. Talvez tenha sido aqui uma reverberação do som. Achei que foram dois sons ali quando o Iago subiu. Mas não é a minha especialidade, não, viu? Mas é assim que a arbitragem toma a decisão, né? Quando você não consegue ver o toque, geralmente você consegue ouvi-lo. Então... Mas foi uma bola inteligente agora do Iago. Buscou esse toque na mão, mas não houve. Olha o saque do Renato! Ela caiu! Espetacular o saque do Pato. O Renato enganou todo mundo! Saque curto, difícil, com um grau de dificuldade para quem saque e para quem passa. Empata o jogo no terceiro set, o Tenk, Volei Manigar! Que linda a bola. Soltou a bola para um viagem de potência. No último momento, recolheu um pouco o braço. Deu só aquela caixinha. A bola caiu quase na linha dos três. Lindo o saque. Um grau de dificuldade extremo. Daniel Rossi. Conversou lá com o Renato. Renato olhou para ele. Balançou positivamente com a cabeça. Lá vem o Renato, 12x12, iguais deste sete. Atenção, vem para o saque. Renato, Renato, sacou a bola. Ficou para o Serginho. Serginho, Pedro, Pedro. Vem para o Caio. Ficou no bloqueio do Juninho. De novo com o Caio. Contra o Juninho. Empurra para baixo. É ponto do Pacaembu. É ponto do Pacaembu. Insistiu na jogada. De novo o Caio empurrando a bola para baixo. Belo ponto. Belo ponto de contra-ataque. Começou com uma recepção que parece ser fácil para o Serginho. Mas é um saque muito difícil saindo do corpo dele. Ele tem um domínio espetacular. Pedro aciona aí o Caio. Volta uma bola do bloqueio numa cobertura lá no fundo do escada. Para aí sim o Caio botar no chão no contra-ataque. 13x12 para a equipe paulista. É muito seguro o jogo do alemão. Ele erra muito pouco. Muito efetivo no ataque. Faz uma temporada muito interessante. O oposto do alemão pelo lado paranaense de Maringá. Vai colocando aí o Vitor Hugo para sacar. Para o saque o Vitor Hugo. Sacou em cima do Iago. A bola volta para o Caio. Diagonal. Bonita do Caio. E ele atacou olhando para a quadra adversária. Já caiu olhando para o outro lado aí. Viu, Eliel Almeida? Já dando aquela encarada para o alemão. Respirando fundo. Mas o Caio está num dia muito feliz. Eu passo já a pontuação dele no jogo. Viu, Marcelo? Está lá para o saque o Caio. 14, 13 na frente. O Pacaembu nesse terceiro set. O set mais equilibrado da partida até aqui. Troca constante de liderança nesse set. Nessa parcial. Juninho nas mãos do Everaldo. Acionando o Juninho. Mais um ponto para a equipe do Denk. 14 a 14. Marcelo. Diga lá, Eliel. 15 pontos do Caio na partida por enquanto. E o set com os dois times tecnicamente. Jogando muita bola. Talvez seja do jogo o melhor set no conjunto aí da obra. Alemão. Passe do Iago. Ele mesmo vem para a definição da bola. E ela vai para fora. E o Renato ficou na dúvida total. Seria ou não para a defesa, né? Para se tirar. E ele na última hora tirou ali a mão para a defesa. E deixa a bola passar diretamente para fora. Passa a frente o Denk. Saiu o Rodrigo Teles. O alemão. Muda o saque. Saque em cima do Iago. O passe é para o Caio. Levantamento do Caio. Ela volta. Mas volta para fora. Ponto do Pacaembu. E quando a fase é boa, né? Você viu o bloquinho chegou montado no Caio. A bola voltou paralela à rede praticamente. Mas fora. Mais um ponto do oposto. Pacheco passa a orientação. 15 a 15. Orientação para o Iago. Vem para o saco o Iago. Toma posição aí. O ponteiro da equipe do Pacaembu vôlei. Iago saca. Saca em cima do Fábio Paz. Everaldo. Chama o Juninho. Acha o corredor o Juninho. Mais um ponto para a equipe do Denk vôlei. 16 a 15. Estão trocando a liderança. Desde o 8 a 8. Já são 8 pontos. Ou 8 passagens. 8 vezes com o side out. Definindo aí pelo menos. A troca de liderança deste set. O mais equilibrado sem dúvida deste jogo. Toma posição. Juninho vem para o saque. O ponteiro da equipe do Tenk vôlei. Solta o Viagem. Mas ele fica na rede. 16 a 16. Que equilíbrio espetacular nesse set. Gurja. O set está aberto. Vamos aí encerrando a segunda parcial do terceiro set. Com as duas equipes empatadas em 16. E ambas num ritmo muito bom. Apresentando um padrão de jogo muito bom. Com o side out efetivo. Com o contra-ataque trabalhando. Os bloqueadores trabalhando também. Quando não fazem o ponto efetivo amortecem. Interessante. Sete agora em Ribeirão. Erro do saque do Bender. Erro do saque até nisso. Quando o Tenk erra o saque. O Ribeirão também erra o saque. 17 a 16. E aí vamos entrando naquela parcial. Vamos chegando naquela parcial final do set. Aquela terceira. O terceiro terço do set. Que o Gurja sempre fala. Naquele momento decisivo. Está aí o Bertolini. Vem para o saque. O central da equipe do Tenk vôlei. 17 a 16. Um ponto é vantagem para o time paranaense. Toma posição o Bertolini. É um jogo muito equilibrado. Um jogo muito igual no Cava do Bosque em Ribeirão Preto. Soltou o braço em cima do Serginho. Pedro levanta para o Caio. Vem sedento pelo ataque. Desfio no bloqueio. É ponto do Pacaembu. Tudo igual 17 a 17 de novo. E a equipe de Maringá precisa agora. Nessa última parcial. Dar prioridade ao bloqueio. Ao bloqueio do oposto Caio. Vem sendo muito, muito utilizado. Nesse sete. Mas também pode ser uma estratégia do Pedro. Marcou muito bem. Agora o seu oposto. Distribuiu a maioria das jogadas para ele. Para agora liberar de repente. Um bloque preocupado com o seu oposto. Ele ter mais facilidade para trabalhar. Essa bola de meio. Ou as bolas rápidas na entrada. Está aí o capitão da equipe do Ribeirão Preto. O capitão do Cavalo. O capitão do Pacaembu Ribeirão. O Pedro. O apetor autoriza o saque. 17 a 17. Torcedor que vai acompanhando aqui. Vitor Hugo para explorar o bloque dele. Ponto de contra-ataque para a equipe paulista. De novo o Pedro vai sacar. Está aí o experiente levantador da equipe de Ribeirão. 18 a 17. Sacou em cima do Fábio. Everaldo. Bola de meio. Rápida com o Vitor. Salva no fundo ali mais uma vez o Pedro. Vai para o ataque. O Iago. Defende o Juninho. De novo na ponta. Rodrigo. Ela vai para fora. É ponto do Denk. A defesa do Juninho foi fantástica. Foi nesse ataque aí. Foi nesse ataque aí. Iago. Juninho. Fundamental a defesa. Abriria dois pontos de vantagem nessa última parcial. Agora a equipe paulista. A defesa do Juninho proporcionou a chance do erro da equipe de Ribeirão Preto. sete empatado em dezoito pontos. Dezoito a dezoito. Está ali. Você viu o detalhe da imagem. Passou o Juninho ali no alto do seu vídeo. Com a proteção no tornozelo. Com a proteção no joelho. Está todo protegido o Juninho ali. Está todo robocópio ali o Juninho. É bom proteger joelho, tornozelo e afins. Está certo ele, viu, Guja? Sem dúvida. Sem dúvida. Dezoito a dezoito. Está aí o Everaldo para o saque. Levantador, capitão da equipe. São os dois levantadores. O capitão da equipe do Denk e o capitão também. O Pedro do time do vôlei Ribeirão. Vai passar o Caio. Joga um pouco mais alto. Everaldo vai levantar ali o Dani. Joga na ponta com o Alemão. O Alemão vem para o ataque. Serginho salvou. O Rodrigo botou em jogo. Atacou ali o Iago. No fundo do quadro. Ela vai para o chão. É ponto do Pacaembu. O Iago. O Marcos Pacheco, Eliel. Até coçou a cabeça. Ele meio que desacreditado do que aconteceu. Do que ele viu agora, Eliel. Não só ele. Viu? Todo mundo do Denk e Maringá não acredita que essa bola passou pelo Juninho. Que até agora ainda está meio incrédulo do ponto. O Iago não sabia se explodia. Se comemorava. Se tentava entender o que aconteceu no lance. A verdade é que foi uma confusão danada na recepção do Juninho. E o pessoal do vôlei Pacaembu comemorou. Viu, Marcelo? 19 e 18. Saque, Rodrigo. Um ponto é vantagem do time de Ribeirão Preto. Sacou, Rodrigo. Sacou no fundo em cima do Juninho. Everaldo. Dá um passo atrás. Belo ataque com o alemão. Bela movimentação de bola. O levantamento não tão rápido. Mas achando ali na entrada de rede o alemão. Veja a subida por cima do bloqueio. Pega muito alto essa bola, alemão. Guja. Linda a bola, né? Você vê que não imprime muita velocidade no levantamento. Bota essa bola chamada meia bola lá na ponta. Mas muito bem levantada pelo Everaldo, né? E um ataque do alemão lindo. Por cima do bloqueio pesado do Caio. E de novo os técnicos começam a mexer taticamente nos times. Você já viu o Diego, que é um líbero, entrando como um ponteiro passador no fundo. E ele tem ali na sua rede, né? O levantador tá na rede. Sim, com o Biela também na rede. E o saque é do Renato. Passa ali o Caio. Bola com o Biela. E o mais curioso é que tendo um passador nato, justamente quem passou foi o oposto, né? É, mas esse saque curto, todo mundo tem que estar ligado ali, né? Essa bola... Claro, a responsabilidade em termos, o ofício da recepção, são dos ponteiros e do líbero. Mas todo mundo aparece, né? Essa bola que pega na fita e cai em cima do central. Tá ali, né? É, do central, né? Quem tá mais próximo da bola tem a obrigação de recebê-la e com qualidade. Que mostra que o Caio tá no jogo, né, Guja? Tá ligadíssimo, 20x19. Saque do Biela em cima do líbero do Fábio. A bola vai voar até o Juninho. Esperou o último momento pra atacar o Juninho. Agora é a vez do Caio. O Caio o ataque, ela não passa. Onto do Denk. Forçou demais. Uma bola difícil, com bloqueio triplo. Ele tentou buscar uma diagonal curta, fugindo do terceiro homem que compunha o bloque. Acabou ficando na rede, desperdiçando um ponto de contra-ataque. Agora é importante o oposto do Caio. Está aí o Rômulo. Entra pra sacar. Enquadra o Rômulo, ele é o Tádica. E o Rômulo está aí pra sacar também. Entrou no segundo set. Repete a sua alteração, o Fadu. A alteração que ele fez no segundo faz e novamente no terceiro set. Lá vem o central Rômulo, 20x20, iguais no terceiro set. O saque no fundo. Em cima do Diego. Bola de meio com o Wender. Pedro e o Wender depois de um belo passe do Diego. Que linda a bola do Pedro. Só parou a bola ali. O central veio soltando o braço do Wender. Pregou a bola do outro lado. Belíssimo levantamento do Pedro agora. Vai mexendo. Olha só. Ele tira o levantador. Coloca um ponteiro na rede. Aliás, ele não tirou o levantador, não. Ele tirou o Iago? Ou foi o Pedro? Não, foi o Iago. Isso. E o Caio vem para o saque. Colocando de toda forma o Gabriel França, que é um ponteiro um pouco mais alto na rede. Saque fora. 21x21. E as mexidas constantes. Olha, vai sair agora. Volta o Iago. Nitidamente ele entrou para realizar o bloqueio, né? Mas como o saque não entrou, ele já volta com o seu ponteiro de características, de preparação para receber esse saque do alemão. Que busca ele, né? Um saque flutuante que busca bastante o ponteiro da rede. Justamente, ó. Em cima do Iago. Do outro lado, a maior distância. Que levantamento e que definição do Caio. Pedro e Caio. Fantástica a bola. O Serginho faz a reverência. Porque é para isso que linda a bola do Pedro. Olha, com o mão das mãos. Do outro lado, acionando na saída. Para uma pancada. Do oposto do Caio. Linda a bola. Talvez a bola mais linda do terceiro sete. Gurja. Todo mérito agora para a astúcia e qualidade do levantador Pedro. Que deixou o seu melhor atacante. Num bloqueio simples. Numa bola de definição de sete. Bola maravilhosa. Um levantamento de uma mão. A bola saiu perfeita. Lindo ponto de ataque da equipe paulista. Aí o Iago vem para o saque. O ponteiro de 1,90m. Jovem de 21 anos. Sacou no Juninho. Everaldo. Com o alemão. Bloqueio chegou atrasado. Ele vem no corredor. Botando para a parte. Mais um ponto para a equipe do Tank. 22 a 22. Interessante essa bola, né? Porque sabe que a quente do alemão é a diagonal. Então o bloco deixou esse espaço no corredor. Dobrou a defesa ali do Serginho e o Iago no corredor. Mas mesmo assim a potência do alemão foi tamanha que não houve possibilidade de defesa. Está mexendo aí o Tank. Voltando o Lorena. Não é isso, Eliel? É isso sim. Volta o Lorena. O Everaldo vai para o banco de reservas. O Lucas também está em quadra. Lucas Bermudes. 20 anos tem o Lucas. 1,88m. Levantador do Denk. Está aí o Juninho. Tempo pedido. Foi pelo Pacheco. 22 a 22. TV Nesportes. Canal Vôlei Brasil. Vôleibol Nacional ao vivo e online. Net Shoes. Patrocinador oficial da TV Nesportes. Vamos pegar para lá dele. Não expõe mão. Fecha a mão aqui. E a gente embaixo lá da diagonal para pegar essa bola. A gente fica lá. Fica uma meia luz. Três lá. Embaixo ali para dar o rojão. E a paralela do bloqueio. Está bom? Vamos lá, Eliel? Vamos lá, Eliel? Vamos lá, vamos lá. Falou, Pacheco. Já contei essa história aqui, né? O Pacheco brincava com a gente que o Lipe resolveu levar o Serginho lá para dar trabalho para ele. Que a vida dele estava muito calma lá em Ribeirão Preto. Então ele disse o seguinte. Vou contratar o Serginho para dar um pouquinho mais de trabalho para você. Que delícia de trabalho, né? Comandar um cara que é autocomandado. É um cara fora de série. Só auxilia o trabalho do Pacheco. Com certeza dentro e fora de quadro. É um formador de grupos. Juninho. Saque curto no Iago. Caigo vem para o ataque. Que linda. Diagonal do Caigo. 23º ponto da equipe do vôlei Ribeirão. Bom, está voando o Caio. Olha a amplitude do ataque dele agora numa bola de fundo. O Eliel vai buscar já já a pontuação dele ao final do set. Porque ele está detonando. O terceiro set dele foi de crescimento constante. O Ender se prepara aí para o saque. Lá vem o central da equipe do Pacaembu Ribeirão. Se concentra. Puxa o ar. Vem para a bomba. Tenta levantar o Lucas. Com o remato. Ataque fora. Ataque fora. Aliás, é só lembrar. A Clarissa estava conversando. A gente até comentava isso aqui no jogo anterior, né? O Lucas Bermuda, sobrinho do Ricardinho. A Clarissa, toda a equipe da CBV, toda a equipe da TVN Esportes. Ricardinho que chegou até a jogar no Paranaense. Quando faltou um levantador. E a gente brincava com ele no último jogo. Você se lembra? Ele está inscrito, né? Ele é, exatamente. Ele é o terceiro, para todos os efeitos, ele é o terceiro levantador da equipe de Maringá. E que referência, né? O Lucas ter um tio como o Ricardinho. Isso é espetacular. 24 a 22 está aí. Valeu, valeu. O pessoal está ligado com a gente aqui na hashtag Canal Folha Brasil. Já já eu passo pela participação da turma. Set point Pacaembu. Vai parar o jogo. Substituição, não. Tempo. Para o jogo, Fadu. Com 24 a 22 para o jogo. Ele vai vir de pau e vai ter que segurar essa... Vamos ouvir o Fadu. Saiu o passear. Você abre um pouquinho o central. Já está na esquerda, cara. Já está na esquerda? Beleza. Abre ele. Pode usar. Pode usar. Só lembra que quando setoriza, ele vai atrás o tempo todo. Tanto para cá, quanto para frente. Tá bom? Ei! Segura essa porra. Não vem o centro. Vai! É, o Fadu agora orientando seus comandados em relação à recepção, né? Vem um saque forçado agora, sem dúvida, do lado paulista para o lado paranaense. E ele orientando ali o Everaldo para abrir o seu central, né? Ou num tempo esquerda, ou num chute meio, avisando que o central da equipe paulista o segue, né? Acompanhando se o passe for um passe setorizado, ou seja, dentro da linha de ação do levantador para acionar todos os seus atacantes, em que o central acompanha. Então, para abrir essa bola de meio. Set point, vem o Ender. Ele fechou o segundo set. Outra bomba, mas essa foi para fora. Ainda tem um set point, o time do vôlei Ribeirão, o Pacaembu Ribeirão. Depende apenas do seu side-out agora, a equipe paulista, para fazer 2x1 na partida. Renato Pato veio aí, o Russomano, 36 anos, campeão pan-americano. Aliás, é o Bertolini. O Pato não. O Bertolini vem ali para a posição do saque, o Pato está na rede. E para o jogo, o Pacheco. Você viu lá que o Pato está na rede, o Renato, e o Pacheco vai parar o jogo. E o Eliel, em ótima forma, ouvindo todos os técnicos nesses pedidos seguidos de tempo. Angulando bem a bola. Quebrou a ponta, a cobertura lá embaixo. Um homem sobe, um fica o último lá para essa bola aí. Tá bom, moçada? Vamos, 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 vamos. Set point, depende aí do side-out para fechar o set. O Eliel foi sair do tempo ali, trompou em todo mundo. E você, Marcelão? Se fosse o levantador agora da equipe paulista, para onde você botaria essa bola? Para o Caio, fácil. Hein? Tem dúvida? Se o passe vier assim, mais ou menos, Caio. Só se for muito na pinta, muito na boa, assim, para o central, mas ainda assim, pensaria no Caio. Perfeito. Bertorini para o saque, set point para a equipe do... Vôlei Ribeirão, Pacaembu com a vantagem. O Denk, muito próximo em grande sete, terceiro sete espetacular. Saque bom, Iago. Pedro para o Caio. Veio de trás, mas ataca para fora. Tudo igual. Trabalhou muito bem o Pedro outra vez. Um passe difícil, né? Complicado, espremido ali entre a antena e a mesa do árbitro. Ele conseguiu ajeitar essa bola com uma mão, mas o Caio desperdiçou essa oportunidade para fechar o set. Tudo igual agora. Vantagem de dois pontos para fechar. Os dois centrais, né? O Ender pelo lado do time paulista. Bertorini pelo lado do time paranense sacando muito. Bertorini saca para fora. Vantagem volta para a equipe de Ribeirão Preto, Pacaembu. Novamente tem um set point, 25, 24. Com uma rede boa. Pedro vai sacar. Taígo Pedro, levantador, capitão da equipe do Pacaembu. Tem um saque flutuante que incomoda muito a linha de passe. É a reta final desse terceiro set. Sete equilibradíssimo e ótimo set. Pedro, em cima do livre, o Fábio. Ela vai viajar até a ponta. Renato explora o bloco e é ponto do Tenki. Iguais em 25 pontos. Está toda a pinta de um set, aliás. O set desde o oitavo ponto. Tivemos a abertura de três. Dois de vantagem no Pacaembu no finalzinho, mas do oitavo para frente, Gurja, troca de lideranças constantes. Ninguém conseguiu desgarrar no placar nesse set, não. Foram variando ali, alternando quem estava vencendo, mas sem desgarrar no placar. Ninguém abriu mais de dois pontos o set todo. Everaldo Luceno toma posição, respira fundo. Lá vem o Everaldo, levantador da equipe do Tenki Volley. Saca em cima do Rodrigo. Se mexe o Pedro com o Caio. Caio vem para o ataque e salvou o Juninho. Alemão vem para o ataque. No fundo o Sérgio também pegou. Pedro botou para o alto. Vai passar o Rodrigo, dá um toquinho na bola. Mergulho, Everaldo, Romulo vai levantar. Na ponta para a Alemão. Bloqueio chega. Serginho na categoria para o Caio. Um rali fantástico encerrado com ele. O pontuador do terceiro sete, Caio. Teve uma defesa do Juninho fantástica. Teve o ataque do Alemão salvando o Serginho também. Um levantamento de manchete do Pedro. Passando o Rodrigo. E aí sobrou para o central. Romulo levantando a jogada. Na distância maior para o Alemão. Que conseguiu salvar. E está aí no contra-ataque. Serginho na bola para o Caio. Sete pontos. Sete pontos para Caimbu. Aula de voleibol nesse rali. As duas defesas trabalhando muito bem. O bloqueio amortecendo a potência do ataque. Para facilitar a geração do contra-ataque. Foi finalizado com um levantamento lindo do escada. Para mais um ponto de contra-ataque do oposto Caio. Agora atacando pela ponta nessa bola. 26 a 25. Um ponto é fantástico. Então tem um set point no saque do Rodrigo. E o cavalo todo animado lá com a galera. Lá vem o Rodrigo. O set point para a equipe do Pacaembu. Sacou em cima do Juninho. Ela vai passando e vai para fora. Erro no passe do Juninho. Fecha o set. Toma frente no placar. O Pacaembu. 27 a 25. 27 Pacaembu. 25 Denk. 2 sets a 1. TV Nesport. Canal Voleibrasil. Voleibol Nacional. Ao vivo e online. Juninho. Urja que sete. E foram premiados agora a equipe paulista pela obediência tática. É claro. Foi dirigido. Foi determinado que o saque flutuante seria buscando causar dificuldade para o Juninho. Mesmo quando ele não está à frente na rede, vamos dizer assim. Quando ele é o ponteiro que está no fundo. Mesmo assim, seguem buscando ele no flutuante. E a maioria das bolas em que o Fábio pôde ocupar o espaço dele, ele assumiu. Mas nessa não havia como a possibilidade do Fábio recepcionar. Acabou sendo um erro de recepção, propriamente dito do Juninho, mais do que um ponto de saque do Rodrigo. Mas um sete disputadíssimo, ponto a ponto, com esquemas táticos definidos. As duas equipes trabalhando muito bem no sistema bloco e defesa e contra-ataque. Um sete muito interessante, jogado em muito alto, bom nível. E deu o melhor agora, mais sorte, vamos dizer assim, para o lado de Ribeirão. Que acabou definindo o sete 2x1 na partida. Ele é o Almeida. Esse sete, o cavalo, o mascote, ele está lá do outro lado, é ele, né, Eliel? Ele estava meio calado, meio assim, meio quietinho. Agora está até animado, depois desse terceiro sete aí do time do Pacaembu, viu? É sim, Marcelo. O cavalo que aqui em Ribeirão Preto tem o nome de Ace, o cavalo Ace. Está lá tentando animar a galera do lado oposto aí, a nossa transmissão, né? Para a galera que está acompanhando lá do outro lado. Está empolgado o cavalo. Dois detalhes, Marcelo Gomes, se me permite, é claro. O Caio chegou a 19 pontos com a atuação nesse terceiro sete muito interessante. E foi incidência ou não, mas o Rodrigo e o Serginho pediram autorização para o árbitro aqui de chão, o Cláudio. Se poderiam aproveitar esse intervalo para ir no banheiro, dar aquela, digamos assim, aliviada. E você é obrigado a sinalizar a arbitragem que está deixando o ambiente da quadra, né? Pelo motivo que seja, você, para sair da quadra, tem que avisar a arbitragem. Então, se foram ao banheiro, tem esse tempo aí, dois minutinhos aí para voltar ao sete. Foram ao banheiro, mas por isso avisaram a arbitragem. Muito bem. O Ricardinho está ligado com a gente, viu? Lá em Maringá, o Ricardinho está ligado, está sempre acompanhando, comandando, dirigindo um projeto que já é um projeto longevo, já de Superliga. Você esteve por lá também, né, Gurja? Eu joguei em Maringá, mas o projeto ainda não era do professor Dema, que foi um cara percursor do voleibol em Maringá. A extinta equipe de Cocamar, onde começou o Ricardinho, onde começou o Giba, teve passagens também, Paulão, muita gente interessante jogou nessa extinta equipe da Cocamar em Maringá dos anos 90. E quando eu trabalhei em Maringá, foi na Superliga de 2007 e 2008, não era ainda o Ricardinho, o Ricardinho atuava. Estava voltando no Brasil, acho que estava, não, ainda não, foi para o ano seguinte, para o vôlei futuro, vindo da Itália, mas faz um trabalho de excelência em Maringá, né? Um projeto sólido, o público, acredito que é o público nas últimas temporadas com maior média de público nos jogos, então o projeto está solidificado com raízes em Maringá e a gente torce pela permanência e pelo sucesso, sem dúvida. São imagens de Ribeirão Preto a cerca de 320 quilômetros de São Paulo, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, das principais cidades do interior do Brasil, entre a segunda e terceira diferenças aí nas fontes pesquisadas, né? Campinas é a maior, sem dúvida, mas São José dos Campos, Ribeirão e aí depois no quarto posto Uberlândia, mas está ali com 700 mil habitantes, são mais de quase 2 milhões de habitantes, se a gente contar as cidades próximas, 1 milhão e 700 mil para ser mais exato. Contando ali Sertãozinho, Jabuticabal, Mococa, Batatais, Monte Alto, Orlândia, Cravinhos, Brodowski e outras. Adoro essa região, Eliel sabe muito bem disso. Ele é o lugar bonito esse aí, viu Eliel? Ah, é muito bonito e o esporte da quadra faz sucesso aqui, aqui pertinho também tem Franca, a capital nacional do basquete. Vamos aí para o quarto sete. Vem aí o Everaldo, começa o capitão do Denk, o Denk vôlei Maringá, tá aí o Everaldo, começa, subiu a bola para o quarto sete. Começou como terminou o sete, sacando forte o Everaldo. Primeiro ponto de saque do erro de recepção, do erro de passe do Rodrigo, com méritos obviamente para o Everaldo que sacou uma pancada. A quadra vai ser enxuta aqui no limite da linha lateral da quadra e o Denk já vence por um sete a zero neste quarto sete. Os dois técnicos previam, né Gurja? Será um jogo equilibrado para talvez quatro ou cinco sets. É, são duas equipes que tem praticamente o mesmo nível técnico, né? Contam com um receptor nato, um ponteiro de definição, dois centrais muito efetivos, dois levantadores altos com boa distribuição, dois opostos de segurança que chamam a responsabilidade, os líberos dando show à parte. Então um jogo interessante mesmo, decidido claramente nos detalhes. Mais um saque do Everaldo, outra pancada, ela foi para fora. Marcou ali o seu lado direito, o Rodrigo olhou bem, a bola passou diretamente para fora, primeiro ponto da equipe do Pacaembu Ribeirão. Colocando no saque é o Bruno Biela. Ele olha ali para o Pacheco, se prepara para o saque, Bruno Biela. Hoje começou na vaga do Judson. Judson e Wender geralmente têm sido os titulares aí do Pacheco. Passe do Fábio, bola de meio, ataque do Vitor Hugo, ponto para a equipe do Denk. Bola difícil, né? Você vê que ficou um pouco baixa a bola para o Vitor Hugo, teve que usar o recurso, ali acelerou o braço, encontrou um ataque interessante agora nessa bola de tempo, jovem Vitor Hugo. Renato Russo, mano, se prepara para o saque, o Renato Pato, 2x1, vence o Denk nesse quarto sete. 2x7x1 para o time da casa, 2x7x1 para a equipe do Pacaembu Ribeirão. Bom saque, Pedro conseguiu salvar com Caio, explora o bloqueio, é ponto do Pacaembu. E o passe para o Pedro foi um míssel, não foi um passe, viu, Gurgia? Foi, a bola chegou muito rápida nele, ele que vinha na infiltração, né? Conseguiu ainda ajeitar mais uma vez essa bola com uma mão para o oposto Caio, ponto acho que seu 20º ponto na partida. Está jogando bola demais o levantador Pedro, mas está jogando fino da bola o Pedro. Lá vem o Caio, se prepara aí para o saque, o oposto da equipe do Pacaembu. Sacou em cima do Juninho, Everaldo de meio. Para baixo o Vitor Hugo, ponto da equipe do Denk. Botar para baixo ali, pouco depois da linha dos 3 metros. Em cima, né? Quase que no peito ali do oposto Caio. Bela bola, um tempo esquerdo agora do Everaldo, saindo da marcação do bloqueio. Deixou o Vitor Hugo na boa ali para pontuar sem bloqueio algum. Canal Vôlei Brasil, hashtag Canal Vôlei Brasil. Vem o Vitor Hugo para o saque, o saque bem alto. Pedro, para baixo o ataca ali, o Iago, mais um ponto para o Pacaembu. Terceiro ponto, 3x3. E as equipes aí na troca de side-out efetivas, né? A recepção chegando na mão dos levantadores, distribuindo muito bem o jogo e os seus atacantes pontuando. E o clima na quadra do Pacaembu é um clima diferente desde o segundo set. O time um pouco mais ligado, vibrando mais, mais junto. Saque do Iago. Saque em diagonal, o saque bem cruzado. A bola fica ali para o meio, para a definição do Bertolini. Gabriel Bertolini, ponto do Denk. Perfeitos os times nas suas linhas ofensivas nesse quarto set. 4x4 e o alemão vem para o saque. Até agora, nesse quarto set, as defesas não seguraram os ataques, hein? É muito por conta da qualidade da recepção, né? Essa bola chegando na mão do levantador facilita o trabalho do atacante. De novo, Pedro. Joga para o Caio. A arbitragem está dando a invasão, é isso? É, tocou na linha ali. O oposto do Caio está no fundo. Repara agora como a ponta do pé dele toca na linha. Sim, é isso. Infração. Era isso. E o árbitro levantou o braço, aquele sinal lá, descendo a mão, né? Como se ele estivesse brincando de passo ou repassa. Valendo. E ele bate a mão assim, não é isso, Gurja? Invadiu. Invadiu. Lá veio o alemão. 5x3. Primeiro erro no set, se não me engano, né, Gurja? Teve um erro de saque o Leveraldo também. Ah, verdade. Bem lembrado. Segundo erro no set, é 5x3. A vantagem de dois do Denk, alemão. Sacou em cima do Iago. Vem para o ataque, o Rodrigo bloqueia e o Chega. Põe para o alto o Iago. Atacou ali o Pedro. Ela fica para Juninho. Buscar diagonal longa. A dúvida. Na dúvida, a arbitragem deu bola fora. Vamos conferir esse lance aí, Gurja? Você percebe que o juiz de linha, lá embaixo na bandeira, não conseguiu ver se a bola foi dentro. Então ele não sinalizou nada. Ficou para a decisão do árbitro de cima, que viu bola fora. 5x4, o Ender vem para o saque. Se prepara aí o central da equipe do Pacaibu Ribeirão. Sacou no meio da quadra, a bola fica no meio. Bertorini acabou achando ali o bloqueio no meio do caminho e aponta para a equipe do Denk, que abre dois. E o Everaldo vai aproveitando essa qualidade da recepção no momento do sete para acionar os seus centrais, né? Também para depois, numa parcial final, estar com o bloque muito atento em seus centrais, facilitando aí as bolas de maior distância. Saque do Juninho, vem para a equipe do Maringá, o time Paranaense vencendo esse quarto sete, perdendo o jogo por dois sets a um. Saque bom em cima do Rodrigo. Lá vem o Caio para o ataque. A bola pega no bloqueio. O Dani põe em jogo. Renato atacou! Não consegue a defesa do Serginho, mas é ponto do Denk. Abre três, sete a quatro. Primeiro ponto de contra-ataque nesse quarto sete. Aparecendo ali o Renato. O Diagonal bem curta, surpreendendo ele talvez o Serginho. Segue no saco o Juninho. Está aí o Valdir Júnior, o Juninho Paulista de 32 anos. 1,97m. Se prepara aí o atacante, o ponteiro passador da equipe do Denk Volley. O ponteiro definidor do Denk. Bola de meio, ataca o Biela. Agora é a vez do Renato. Salva, Iago. Serginho põe para o Rodrigo e aí os dois toques marcados. O que é raro mesmo com o Serginho não sendo levantador. Ele tem muita qualidade. Você ressaltou isso há pouco aqui, Gurja. Mas é uma bola difícil, que já rodou bastante no sete. Ela vem molhada ali, ensaboada da defesa, né? O Serginho até seca a mão antes de executar o levantamento. Mas rodou, rodou muito. A bola não chegou com qualidade na ponta. Infração. Parou o Pacheco. Vamos ter que dar uma chegada mais forte lá, porque as últimas viradas deles, com condições, foram todas no meio. Então eu vou ter que dar uma segurada ali, ok? Outra coisa é a variação deles no saque também. Joga mais solto. Então, caxinha. O toante. Estão levando vocês para a linha. Então joga mais solto. E botar essa bola mais no miolo da quadra ali, para que a gente possa jogar um pouquinho mais. Nós passamos. Ah, ok? Vamos lá. Não sei, o Pacheco está com um ponto aqui te ouvindo aqui, Guja. Foi exatamente o que você falou aqui do Everaldo, que chamou as jogadas de centro, né? Com seus centrais, jogadas de meio. E agora ele quer o bloqueio concentrado ali. Daqui a pouco o Everaldo vai notar isso e vai começar, né? Sem dúvida. A leitura do jogo é essa, né? Ele pede agora para o seu bloqueio jogar um pouco mais fechado, para a sua base jogar um pouco mais próxima do seu bloqueador de meio, por conta dessa efetividade dos atacantes centrais da equipe paranaense. Mas o Everaldo, que é um levantador experientíssimo, com certeza, você pode reparar, antes do levantamento, ele usa da visão periférica para analisar essa sombra do bloqueio. Se o bloqueio está fechado, aberto, acompanhando o central, então, por enquanto, está dando certo. Juninho tem sacado bem no quarto sete. E vai reando o saco em cima do Biela. É, agora se precipitou o central Biela ali, né? A bola não era dele. Essa bola é dele apenas se ela toca na fita ou se ela morre curta. Era do Iago ali, Guja? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Se precipitou agora o central. 9 a 4. E justamente depois do tempo que o Pacheco pediu que a linha de passo ficasse mais flutuante, mais solta, né? Não tão rígida, né? Por conta dessa variação do Juninho. Uma hora ele acelera o braço, outra hora ele segura, solta uma caixinha. Tá aí o Juninho, jogou no vôlei futuro, Atibaia, Sesi, São José. Jogou no Sesc também, chegaram ao Denk. Ponteiro de potência, vem pra bomba agora. Soltou o braço em cima do Serginho. Vai salvar aqui o Pedro Rodrigo, vai atacar daí. Atacou e a bola foi boa! Que categoria do Rodrigo, é campeão nacional não à toa. Salta se apoiando na perna esquerda, buscando o movimento pra dentro da quadra e ataca lá no cantinho. Uma linda diagonal. Uma bola de extrema dificuldade, uma bola que foi ali botada pra cima, apenas pelo levantador Pedro. Ele soltou o braço. Rodrigo também é campeão da Superliga do Chipre. Saipros. Saque do Pedro. Bola de meio, vem pro ataque o Bertolini. Desvio no bloqueio, aponta o equipe do Tenk 10x5, mantém seguro e vantagem. Mas percebe como o sistema tático funciona agora no bloqueio, né? A ajuda do Rodrigo no bloqueio central, ali Bertolini fechando essa bola com direção da 1. Bem executado agora, pena que não voltou. Ponto de ataque pra equipe de Maringá. Tá ali o Bertolini, se prepara pro saque. Pacaembu, vôlei, Ribeirão e Tenk, vôlei e Maringá estão jogando. E você ligado comigo na transmissão da TV Nesportes, em parceria com a CBV. Belo saque do Bertolini, não deu pro Rodrigo. Décimo primeiro ponto do Tenk. Acho que o Pacheco vai mexer, viu, Eliel? Vai. Você tem razão. Baeço vai entrar no lugar do Rodrigo. Baeço tá em quadra, primeira vez dele no jogo. Volta a formação da última rodada, né? O Baeço, ele e Iago têm sido os ponteiros mais utilizados. O Rodrigo entra sempre, né? Quase sempre entra, mas tá aí o Baeço em quadra. Vai tentar mudar ali a linha de passes. É um ponteiro com características marcantes no ataque também. Passou aí as primeiras rodadas entre os principais receptores. Olho nele, que é um jogador muito promissor. Bertolini, veio de cheque de novo, punho pra baixo com raiva pra definir a jogada do Everaldo. O quarto sete mais desequilibrado e foi justamente a primeira bola do Baeço. Veio de cheque pra definição. E veja a potência do ataque do Everaldo mesmo sendo uma bola de cheque. Impressionante a pancada, hein? É, o Everaldo, se não tivesse dado certo como levantador, teria grandes possibilidades como atacante. O cara tem 1,97m, tem altura, né? E tem força, você pode ver ali. Bertolini, outro bom saque em cima do Serginho. Pedro chama a bola de meio com o Biela. Conseguiu salvar aqui atrás do Bertolini. A bola fica no meio de novo. De novo com o Biela. Bloqueio chega, mas não consegue a cobertura do bloco. É ponto da equipe do Pacaembu Ribeirão. Corta pra seis. Boa, Pedro! Boa, Pedro! Alguém gritou aí pra ele. Chamando a bola de meio ali o Pedro, o levantador com o Biela, a segunda dele. Ela toca no bloco do Vitor Hugo, mas não deu pro Renato. Vem aí o Baeço. 12 a 6. A quadra está sendo enxuta. Olha que imagem legal. O Pacheco ensinando ali o garotinho a como secar ou indicando onde ele vai. A quadra deveria ser... E chuta, né? É um gentleman. Que exemplo legal. Que imagem legal, né? Saca em cima do Juninho. Everaldo chama ali o alemão. Dá um toquinho na bola na cobertura do bloqueio. Chega bem o time do Pacaembu. Desce o braço. Iago não deu pra defesa do Juninho. Muito bom jogador, Iago. Um ponteiro até que pra posição... Um ponteiro baixo, né? Hoje em dia, nas características dos ponteiros, estão todos aí acima de 1,95. Ele não é tão baixo, 1,90. Mas tem um golpe, uma variação de golpe muito boa. As tomadas de decisão sempre inteligentes, buscando amplitude. Jogador muito interessante aí sendo trabalhado pelo professor Pacheco. É o mais baixo dos ponteiros do Pacaembu. Everaldo. Bola de meio. Deu certo. Sertinho salvou. Ela vai ficar com o Iago. Bloqueio chega. Na cobertura, Juninho se joga. Everaldo. Olha a bola que pega o bloqueio. Iago e Biela. Acho que pegou no Iago na bola curta com o Vitor Hugo. Tava exprimido na rede demais. Exato. Exatamente. A leitura é essa. Falhou o Everaldo agora, né? O bloqueio tava composto ali paradinho na frente do Vitor Hugo. Você vê que o Caio até abriu o bloque aqui na ponta. Se ele acelera essa bola pro Pato, ele estaria sem bloqueio. Foi na confiança do Vitor Hugo, que vive um ótimo momento. Mas a porta tava fechada. Eram seis pontos. Já são quatro pontos só. Agora a vantagem do Dengue pra equipe do vôlei Ribeirão. O pessoal caprichando na limpeza. Na quadra, né? Enxugando a quadra. Deixando a quadra mais próxima do ideal possível. Agora é um jogo longo. Já são... Duas horas já? Passou rápido, hein, Ogurja? Duas horas e dez de partida. Duas horas e dez de partida. Passou rapidinho, rapidinho. Um jogo parado ali. Vamos ouvir o Fadu primeiro. Não esquece a situação do passe setorizado que eu te falei, bebê. Não esquece, cacete. Acabei de falar. E chamando a atenção do Everaldo dessa última bola que ele soltou ali pro Vitor Hugo, né? Essa bola centralizada, setorizada. Os centrais e a base ajudam no bloco do lado da equipe paulista do vôlei Ribeirão. Então, chamou a atenção do Everaldo pra que sim, essa bola setorizada, ele usar a maior distância. Quatro pontos e a vantagem do Denki. Tentando levar a partida ao tie-break. Vôlei Ribeirão, time que mais vezes venceu por três a dois na liga. Foram duas vezes em sete jogos. Estamos aí na oitava rodada e vem pro saque o Vitor Paesso. Jogou por vôlei 1, passou por São Bernardo Pinheiros, 22 anos. Saca em cima do Jurinho, no meio da quadra. Everaldo se mexe, põe pro Renato Pato, explora o bloqueio, mas ela vai pro chão. Ele tentou explodir em cima do Caio. A bola ficou ali meio que no bloco do Caio. Passa quase que do lado do Renato e cai na quadra. É ponto do Pacaembu. Traz pra três pontos, Gurja. É, o Caio vem se consagrando nessa partida, né? Muito efetivo no ataque, sacando bem, compondo muito bem o bloque. Fechou a porta agora do Pato, que é um jogador que gosta dessas bolas meladas, com bastante mão pra ele usar, né? Espelhou bem a mão de fora ali pra pontuar agora no bloque, diminuindo aí a diferença pra três pontos. Estava em 12 a 6, está em 12 a 9. E o Paesso tá aí sacando. Entrou, foi uma mexida pontual do técnico Marcos Pacheco, tá dando certo no saque. Outro bom saque, Juninho. Everaldo, chama aqui o Renato. Não deu pra defesa do time do Pacaembu. Ribeirão, ponto do Denk. Décimo terceiro ponto, 13 a 9. Eu tava falando de um assunto e eu mudei completamente o assunto. Eu não me lembro o que era, Gurja. Mas depois eu me lembro. Ai, ai. Isso acontece também, viu, Gurja? Os dois técnicos ali de pé, mais uma vez a quadra. Ah, ia perguntar pro Liel se voltou a chover agora nos últimos minutos aí em Ribeirão Preto. Ou é só o suor, umidade, calor. E o Cava do Bosque especialmente é bem quente, né, Liel Almeida? Ribeirão Preto é bem quente, né, Marcelo Gomes? Agora, por exemplo, 26, 27 graus. Não chove, mas tá bem abafado. O ginásio da terra do chope, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. 13 a 9. Vem ali o Everaldo. Everaldo, Lucena. Tá aí o capitão Everaldo. Vem pro saque, ele é bom sacador. 11 aces na liga até agora. Gola na maior distância. Ficou preso no bloqueio, mas explorando bem o bloqueio. Mais uma vez o Iago. Mais um ponto pra equipe do Pacaembu, Ribeirão. E o Everaldo que começou essa partida com 11 aces, né, nessa partida, ele já fez 2, então foi a 13 já. 13 aces. Bem lembrado, ele está atrás ainda. Eu não vi só aqui a quantidade de aces que fez, se fez, né, o Daniel Oliveira. O Daniel tinha 16, né? Iniciou a rodada com 16. Não sabemos aí agora na partida contra o Sada se ele botou mais algum pontinho de saque ali. Acredito que sim. Mas é um ótimo número pra um levantador, pro Everaldo, que é um bom sacador. Sacador nato, 13 aces em 8 partidas. 14 e 10. 4 pontos e a vantagem. O Denk na frente, o Renato vai sacar. Estamos no quarto sete, a vantagem do Pacaembu, Ribeirão. Denk venceu o primeiro 25 e 21. Pacaembu venceu os dois setes seguintes. Renato saca na rede. 14 a 11. 3 pontos só e a vantagem. Mantém a sua mudança, mantendo o Baeço em quadra, o Marcos Pacheco, deixando o Caio jogando ali na função oposta, o levantador. O Caio vai sacar. Principal pontuador da equipe de Ribeirão Preto no jogo de hoje. Lá vem o Caio. Solta um belo saque e o Fábio joga pro alto. Everaldo não passa a bola do Vitor Hugo. 14 a 12, 2 pontos e a vantagem. Arriscou agora o Everaldo, né? Num passe B, praticamente um passe C ali. Ele forçou esse chute meio com o Vitor Hugo. A bola chegou baixa. O Vitor Hugo ainda tentou um ataque. A opção mais acertada seria uma largada, mas ele tentou aí passar essa bola no ataque e ficou na rede. Mais um saque do Caio. Outro bom saque em cima do Juninho. Se mexe ali o Everaldo, põe pra Juninho. Tenta no fundo. Linda diagonal, ponto do Tenki. A título de pontuação, a vitória por 3x7 é muito boa. Seria muito boa pro Pacaembu Ribeirão. É claro, vencendo por 3x2 ou por 3x1, a vitória é importante sim. É um confronto direto, mas o 3x1 aí dá um pontinho que o Ribeirão já perdeu naqueles dois jogos que ele venceu por 3x2, né? E também sofreu uma derrota por 3x2 também, né? Então deixou de ganhar dois pontos de uma partida de um confronto direto. Então, sem dúvida, o interessante seria pro lado do Ribeirão uma vitória adquirindo 3 pontos. Rômulo, entra pra Sakaia, a bola cai. Desatenção na linha de passe ali do Pacaembu Ribeirão. Rômulo, é o terceiro set que ele entra pra Sakaia e desta vez o saque dele acaba caindo. Ponto direto do Denki, 16x12. E agora nesse set Maringá fazendo jus aí as informações passadas de uma equipe que busca muito aí esse ponto de saque, né? É o quinto ace só nesse set. Destruiu o time do Ponta Grossa no saque na última rodada, no Clássico Paranaense. Bola de meio com o Ender, bota pra baixo do central do Pacaembu. Vibra muito o Caio, 13º ponto, 16x13. Linda a bola do Ender agora, uma bola na amplitude, não atacou pra baixo. Essa bola aí muito difícil de ser bloqueada e também defendida, por conta da velocidade da bola e da altura em que ele atacou. Lá vem Iago. 16x13. Everaldo, bola de... Olha, bola rápida com o Juninho, até achei que seria pro meio, o Juninho explodiu a bola no bloqueio. Funciona bem, o ataque do Denki Volley fazendo e chegando ao 17º ponto. Finta bonita, hein? Fintou até o narrador agora essa finta aí do Everaldo. É, uma bola rápida, né? Praticamente uma bola sobre tempo ali do chute meio. Juninho apareceu nas costas do central, numa bola muito rápida, ponto de ataque do Juninho. Alemão. Bola difícil pro Pedro, ele consegue consertar o bloqueio, chega o duplo, chegou o Serginho de Manchete. Tá preso ali o Paesso. Bola fora, sem toque no bloqueio, chega o 18º. Ítimo oitavo. Você já fez as contas da quantidade de levantamentos com uma das mãos só do Pedro nesse jogo? Essa foi a quinta. Não é? Vamos lá o Pacheco, agora bravo. Vamos melhorar isso aí, hein? Primeiro, tem que botar a cabeça no lugar. Botar a cabeça no lugar. Eu tenho que passar, eu tenho que levantar, eu tenho que atacar na cobertura, eu tenho que todo o processo aí. Não precisa se matar na primeira coisa, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pacheco Fae, nesse tempo pedido pelo treinador do Pacaembu Ribeirão. É, agora um pouco mais enérgico, né? Cobrando o Baesso que entrou e quem vem do banco tem que entrar pra resolver, seja a condição que eles tiveram. Não sei se ele vem de uma lesão, né? Na última partida ele praticamente não participou e vinha sendo o ponteiro titular junto do Iago. Mas já volta aí com a formação inicial com o Rodrigo no lugar do Baesso. Pois não, Eliel? Volta o Rodrigo e o Baesso, sim, vinha de lesão. A última partida ele retornou desta lesão e agora é a segunda partida dele depois de se recuperar de uma lesão. A informação do Eliel vem lá pro saque alemão, o Serginho. Pedro chamando o Rodrigo que volta pra quadra, põe pra baixo o Rodrigo, é ponto do Pacaembu. E é isso que o Pacheco espera, né? O Rodrigo foi pro banco por conta de alguns erros pontuais, foi pro banco, ficou ali dando suporte pra sua equipe, teve a oportunidade de voltar em quadra e já volta rasgando a bola na diagonal. 18 a 14, o quarto set, Ribeirão. Atrás do placar nesse quarto set, a vantagem de 18 a 14 pra equipe do Tenkvolo em Maringá. O Ender vem pro saque. Saque bom do Ender. Entra o saque do central do Ribeirão. 18 a 15. E esse é o momento que cabe a reação, né? A parte final do set já se aproximando e como o Pacheco disse no segundo set em que eles buscaram, né? É ponto a ponto, é ponto a ponto. Não adianta você querer em uma bola tirar três pontos de diferença que é humanamente impossível dentro da modalidade. Então, ponto a ponto. A construção do ponto começa no saque, um saque bem executado, pra facilitar a leitura do bloco, a condição de gerar no contra-ataque. A equipe de Ribeirão tá no jogo. Vai sacar o Ender, 18 a 15 pro Tenkvolo em Maringá. Saque foi fora. A leitura ali do Fábio Paz, naquele sangue frio, né? É, eu acho que ele mais deixou a bola sair do que foi na leitura, porque ele não chegaria na bola se ela fosse dentro, não. E a gente vê ele onde, justamente onde o garotinho tava secando, é onde o Fábio tava, né? Quer dizer, onde ele chegou, foi o limite, né? Onde possivelmente o braço dele suado alcançou, que era o limite da linha. E ele só que ele chegou depois que a bola passou, né? Juninho vem aí, 19 a 15. Mas é legal essa noção de espaço, né? A bola sai por muito pouco e o atleta tem a convicção de que a bola tá fora. Rodrigo, desce o braço, Rodrigo. Mais um belo ponto do atacante da equipe do Pacaembu. 19 a 16. Novamente, quarta pra três pontos a vantagem, a equipe do Pacaembu Ribeirão. Tenta fechar o jogo aí no quarto sete, o Dengue quer levar ao tie-break. Pacheco se adianta, vem aqui na quadra, conversa com seus jogadores. E agora toda queda, qualquer queda de atleta, um jogo longo já, com mais de duas horas e vinte. Pessoal suado, abessa, molhando a quadra à vontade. Vem o Pedro. Saque cruzado, Fábio, bola de meio. Com o Bertolini ficou no bloqueio, conseguiu salvar ali atrás. O Serginho Rodrigo tenta com os pés, mas ela não volta. Vigésimo ponto do Dengue. Encaminhando o sete, o Dengue, pra levar o jogo ao quinto, sete, quinto e decisivo o sete. Vinte a dezesseis. Volta o Vitor. Vai tentando de tudo aí o técnico Marcos Pacheco. Faz as trocas, vai mexendo no time. Tá de volta o Gabriel Bertolini na linha de saque pra tentar mais um. Bom saque, tem sacado bem nesse sete, a equipe do Maringá. Amei Bertolini. Maringá que terá quatro confrontos diretos na próxima fase. Lembrar que o vôlei Renata venceu Ponta Grossa a pouco com um 3-7 a 0, contundente 3 a 0. O Sada venceu a Pâmbulo Menal. Saque na rede do Bertolini. Estão jogando agora América e Vôlei 1. Jogo em Montes Claros. Outro jogo importante aí. Vale seis pontos também essa partida. 16 a 14 pro América nesse momento. Primeiro sete em andamento. Casa, ginásio do América, Montes Claros, né? Do América Vôlei contra a equipe do Vôlei 1. Everaldo se mexe e deixa com o Alemão. Alemão! Explora bem o bloqueio. A bola resvala no bloco. Vai pra fora. É ponto do Denk, 21º. É, e agora é momento do Alemão na partida, né? O Everaldo fez todo o trabalho, botando seus centrais aí pra jogar nas duas primeiras parciais. Agora o bloco tá totalmente preocupado com os centrais, abrindo caminho aí, abrindo espaço pro Alemão. É hora dele. Tá aí, Everaldo. Vai sacar mais uma vez o levantador da equipe do Denk Vôlei. 21 a 17. Toda a expectativa do torcedor em todo o Brasil. Acompanhando aqui o canal Vôlei Brasil. Sacou em cima do Serginho. Pedro, bola de meio com o Biela. E ele joga pra fora. Erro do central, Bruno Biela. Ponto do Denk é o 22º. Fez tudo direitinho agora, né? Você vê que o Pedro deixou ele num bloqueio simples num tempo esquerda, com o Vitor Hugo saltando, queimando mais num tempo cabeça. Ele tinha aí essa bola pra projeção, pro ataque pra um, mas acabou tirando demais. Atacou pra fora. Abriu agora aí cinco pontos. A equipe Paranaís. 22 a 17. Saque do levantador. Everaldo sacou em cima. O Iago, a bola fica na outra ponta. Atento o ataque, o Caio põe pra baixo. Pela bola do Caio. Volta a aparecer aí o oposto do Pacaembu, depois de um tempinho sem ser acionado pelo Pedro. Cobrou, né? Cobrou o Pedro. Quero a bola. Joginho. Então você vê que ele tá com fome de ponto. Vai sacar o Bruno Biela. 2 metros e 4, o Bruno Biela. 21 anos, jovem central da equipe do Pacaembu Ribeirão. Toma posição e vem pro saque. Lá vem o Bruno, 22 a 18. Era o erro que não poderia acontecer. E ainda mais um saque não forçado, né, Gurja? Exatamente, um saque direcionado, né, o Pacheco pediu ali pra ele cruzar esse flutuante no Juninho, sabendo da dificuldade da recepção, da qualidade do bloqueio no momento, mas ficou na rede. Saque do Renato, 23 a 18. Passou o Iago, ele mesmo vem pra definição do ponto. Consegue salvar aqui o Dani. Ataque do Juninho, sem desvio no bloqueio. Bola diretamente pra fora. Mais um ponto pra equipe de Ribeirão Preto. É legal quando o central, né, consegue fazer uma defesa difícil, assim como fez o Bertolini, né, um jogador um pouco mais alto, né, consegue se jogar na quadra e salvar. Um ataque difícil, né? Geralmente os centrais são os mais altos, os, por consequência, os mais lentos, né, estão mais longe do chão, então é mais difícil de fazer a defesa. Geralmente a gente vê os Líberos com uma estatura um pouco menor por conta dessa agilidade necessária pra função, né, tá ali perto do chão, varrendo o fundo de quadra, a gente usa na expressão mesmo, dentro da quadra. E é legal, né, porque nesse momento é a única possibilidade que ele tem e botou a bola pra cima. 23 a 19, lá vem o Caio. Pelo saque! Que pancada do Caio! Foi um ataque, não foi um saque. Que paulada agora, explodiu a bola no peito do Juninho. Uma pedrada do Caio! Outra, ele já tinha conseguido um ponto de saque mais ou menos assim no set anterior. 23 a 20 para o jogo agora o Alessandro Fadu. O Eliel me chamava, tem um detalhe aí, Eliel? Sobre o Biela, né, ele é um dos remanescentes nesse time do vôlei Ribeirão, desde quando começou o projeto aqui na temporada 16 e 17. Juninho, fica ligado que a base do garoto aqui é boa, tudo bem? Fica ligado, vem alto, angulando, saiu o C, dá nos dedos, ok? É segurar e rodar. Vai todo mundo embaixo protegendo no passe C, cobertura ajudando. É, o Fadu sabe da importância dessa bola, né? Tá 23 a 20, um saque pesado do Caio, que onde entrar causa dificuldades, não só no Juninho, mas também ali no Fábio e no Pato. É um saque que vem louco ali, a bola vem descontrolada, buscando o peito do passador. Ele sabe da importância, então pediu para que essa recepção seja com segurança ali, buscando o meio da quadra e o atacante não dê para baixo, né? Buscando amplitude. Lá vem o Caio, tira o peso, joga no Juninho. Everaldo, na maior distância com o Alemão! Ataca para baixo na diagonal, o Alemão, 24º ponto é o set point. Chamou na segurança o Alemão, que belo ataque do Alemão lá no fundo, sem qualquer chance, não deu chance alguma ao Rodrigo, com essa pancada ali na diagonal. Set point, Vitor Hugo vem para o saque, 24 a 20. O central do Denk Volei vem sacando. Saco na rede, ainda tem um set point, 24 a 21. Tem um triplo set point aí a equipe do Denk para levar o jogo ao tiebreak. Colocando o Iago, ponteiro da equipe do Pacaembu, Ribeirão para o saque. Não há chance de erro no time de Ribeirão Preto. Preocupação ali do Pedro. Conversa com seus companheiros de rede, o Iago vem aí. 24, Denk 21, Pacaembu. Saque, Rente, Juninho, Everaldo. O Alemão! Bola para fora! 24 a 22. Forçou demais agora o Alemão, né? Buscou uma micro diagonal ali. A bola saiu por pouco. Seria um ataque lindo, mas saiu. Saiu, bola fora. Agora, salva um set point agora a equipe paulista. Set point, Denk. Iago saca de novo no Juninho. Everaldo e Manchete vem para Juninho. Largadinha! Sensacional do Juninho! Tudo igual. 25 a 22 a vitória do Denk. 2 sets a 2. Teremos o tiebreak. Alô, Gurja! É, está com essa bola do Juninho agora, né? Sofreu na recepção. Saque flutuante. Buscando ali a bola intermédia entre o toque e a recepção de Manchete. Causou dificuldade para o Juninho. O Everaldo não tinha outra opção a não ser botar uma bola alta na ponta para ele. E ele com frieza deu ali um golpe de beat volley ali na frente do Escadinha, que não é qualquer um. Mas o Escadinha não teve o poder de reação. Foi um golpe muito bem interessante do Juninho para fechar o set. Forçando aí o set decisivo tiebreak agora na partida em Ribeirão. Agora, lembrando que na forma de disputa, como já comentamos eu e o Marcelo, né? As pontuações na Superliga são divididas em jogos, partidas ganhas por 3 a 0 ou 3 a 1. 3 pontos para a equipe vencedora e nenhum ponto para a equipe derrotada. Já na situação de uma partida indo ao quinto set tiebreak decisivo. Um ponto para a equipe derrotada e dois pontos para a equipe vencedora. A gente está vendo aí alguns lances, né? O Rodrigo, um jogador de bastante definição. Everaldo também sendo bastante decisivo para o lado da equipe maringaense, né? O capitão da equipe do Paraná distribuindo muito bem as jogadas. Nesse set acionou muito os seus centrais, principalmente na primeira e segunda parcial, né? Causando um desconforto para a equipe paulista de Ribeirão Preto. Uma tensão dobrada ali para os ataques de meio. Causando um certo conforto agora nessa parte final da última parcial do quarto set. Para o oposto alemão trabalhar, né? Atacou várias bolas aí nessa última parcial com bloqueio simples. Muito por conta do trabalho do Everaldo acionando seus centrais no início do set. TV Nesportes, canal Volei Brasil, Voleibol Nacional ao vivo e online. Netshoes, patrocinador oficial da TV Nesportes. Parciais próximas, parciais apertadas. Já temos aí agora 2 horas e 24, isso. 2 horas e 24 minutos de partida já. Estou errado? É isso mesmo, 2 horas e 24. Eu sou ruim de conta, viu, Gurd? Então, se eu fizer uma conta aqui, você por favor me corrija, fique à vontade. Ele é o Almeida, o detalhe da quadra. Já já o quinto e decisivo, sete, né? Esse foi um intervalo que o Pacheco deixou os jogadores do vôlei Ribeirão trabalharem mais, enquanto com o Vítor, o Bertolini e o Renato. Com os três especificamente e também com o pessoal da estatística ali, para mostrar alguns detalhes, alguns lances. E o detalhe também, Marcelo, aqui no tiebreak contra o América Vôlei, o Ribeirão protagonizou aí um dos maiores sets, do quinto set, no caso da Superliga. 28 a 26 na vitória do Ribeirão 3 a 2 sobre o América. Aquele jogo teve quase 3 horas e esse já terá também quase 3 horas. Independentemente, mesmo se for uma duração curta de um set rápido de tiebreak, já teremos aí certamente pelo menos 10 minutos. E aí já avançaremos acima das 2 horas e 30, né, Gurd? Não, certamente. O set, por mais rápido que seja, levará aí pelo menos 20, 25 minutos. Vamos para o quinto e decisivo set, é o tiebreak. Ribeirão, time que por mais vezes venceu por 3 sets a 2. Os dois times, neste momento, numa posição intermediária na tabela, sétimo e nono. É claro que resultados já foram contabilizados aí. O Apam, o Blumenau, perdeu para o Sada, Cruzeiro 3 a 0, deixou de ganhar pontos importantes. O vôlei, Renata, venceu, Ponta Grossa, Ponta Grossa briga mais embaixo. Tem agora um vôlei 1 em América, que também é um confronto direto. E está no ar a bola, subiu a bola para o quinto e decisivo 7. Salvar aqui do fundo, conseguiu pegar o Caio. Coloca em jogo o Pedro. Salvou de forma espetacular. Vai buscar o Alemão de novo? Não, para o Renato. Toquinho, salva o Juninho. Atacou o Vitor Hugo. Está em jogo, hein? Está em jogo! Atenção, bola na ponta. Renato! Salvou o Ender. Ataca o Rodrigo. Espetacular o rali. Bola para o Renato! Sensacional a defesa! Serginho de toque passa. Arredondo o passeverado para o Alemão! É ponto do Denk Vôlei. O ponto espetacular da noite! Olha onde foi buscar o Caio aqui. Praticamente no limite da quadra. O Pedro joga para o lado contrário. Vem salvar o Fábio. É verado na primeira para o Renato. Salvou de forma espetacular o Juninho aqui embaixo. Vitor Hugo para baixo. Serginho do Ender! Deu um toquinho na bola. Reclamou o time do Denk, mas a jogada seguiu. E aí veio o Renato. Para a defesa do Ender. De novo no ataque o Rodrigo. Para finalizar o ponto alemão. Que forma espetacular de começar o quinto sete! Que rali foi esse, Gurja! Nossa! Não tem nem palavras. O tamanho da reação das defesas de ambos os lados, né? A equipe de Ribeirão salvando ali cinco, seis contra-ataques seguidos do lado de Maringá. Ali rolou uma reclamação durante o rali, né? De uma possível condução por parte da defesa da equipe paulista. Mas mostra aí um pré do que teremos nesse tie-break. É, o time do Maringá inclusive parou, né, Gurja? Parou ali de jogar. De repente eu acho que alguém ele chamou lá ontem em jogo e tal. 1x0. Vamos para o saque do Everaldo. É o tie-break que começou agora com esse ponto fantástico, Rodrigo. Pedro, bola de meio com Mander. Fecha o bloqueio. Fecha Vitor Hugo. É ponto do Denk! 2x0, Maringá! Forçou uma jogada de central agora com um passe B, né? Sobre a linha dos três ali o Pedro. O interessante seria trabalhar nessa bola de maior distância que surpreender o bloqueio da equipe paranaense. Mas o Vitor Hugo estava ali com os braços altos para executar o ponto de bloqueio. 2x0 na parcial. Terceiro saque no quinto set do Everaldo. Está aí o levantador da equipe do Denk, o vôlei Maringá. 2x0 nesse quinto set. Vem Everaldo. Muda o saque, hein? O saque fica curto. Pedro. Chama o Caio. Acabou. Olha só, hein? Olha o erro aí. O erro de novo foi do Caio. E aconteceu isso, se não me engano, no segundo set. Igor já iria invadindo ali. No quarto, né? No quarto set. No quarto set também. Veio uma bola de fundo saída. Acabou tocando o pé ali na linha. Que limita quem está na rede, quem está no fundo, né? Então, lembrando que o oposto agora, no momento, está na posição 1. Teria que atacar atrás da linha dos 3. Para o jogo, Pacheco. Vamos ouvi-lo. 3x0 falou ali o Pacheco. TV Nesportes, canal Vôlei Brasil, Vôlei Pau Nacional ao vivo e online. 3x0. Parou bem o Pacheco, né? Percebe agora a equipe um pouco perdida nesse início de set. É um set mais curto, lembrando, né? O tie-break acaba em 15 pontos, desde que haja uma diferença mínima de 2 pontos. Então, ele percebe esse momento de crescente da equipe paranaense e sua equipe um pouco apática nesse início de set para dar uma chamada de atenção mais forte, mais veemente ali para os seus atletas em busca de uma reação. Lá vem Everaldo, vem para o quarto saque dele neste set. E ele muda o saque, agora sacou no central o Ender. Rodrigo tenta o ataque, bloqueio, fecha! Alemão e Vitor Hugo, duplo montado do time do Denk, 4x0. Boa bola do Alemão, você vê como a leitura é impressionante, né? Ele fez um saque mais curto ali, o central teve que recepcionar, já ficou um pouco atrasado para essa bola rápida, já sobrou apenas as opções de bolas extremidades. Bloqueio chegou montado ali, o Alemão espelhou a mão de fora no Rodrigo, fechando o corredor. Ponto de bloqueio, o segundo nesse set, 4x0 para a equipe de Maringá. Saca muito Everaldo, ele fez saques em quatro posições diferentes nesses quatro saques dele no quinto set. E é legal que ele parte de uma posição inicial idêntica para a variação de saque, né? Ele faz o mesmo gesto técnico, muda na última tomada de decisão. Tá aí de novo Everaldo, vem para o quinto saque dele. E desta vez no fundo, em cima do Rodrigo, se mexe o Pedro para Rodrigo. Fecha o bloqueio, o Rodrigo vai no corredor e faz mais um ponto no jogo. O primeiro para a equipe do Pacaembu no quinto sete, 4x1. Não deu para a defesa do próprio Everaldo no fundo do quadra. Diga lá, Eliel. O detalhe é que no tempo do Pacheco, a primeira frase que ele falou quando os atletas chegaram até ele foi Não entrega o jogo assim, rapaziada. Ataque fora do Alemão, hein? Sem desvio de bloqueio, é ponto do Pacaembu. Ponto do Pacaembu, 4x2. Veja, não tocou no bloqueio de ninguém, o Alemão atacou para fora. Bola fora, ponto do time de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto atrás por dois pontos, a vantagem do Denk Volley. Vem sacar o Ender. Que é o outro que está sacando muito na noite de hoje. Um jogo muito equilibrado em cima do Juninho. Pelo passe para o Everaldo, Everaldo com o Alemão. A bola passa entre o bloqueio e a rede é ponto do Denk. Jogando muita bola o Ender. Dessa vez o Juninho jogou nas mãos ali do Everaldo. Teve toda a tranquilidade para executar o movimento perfeito ali, Everaldo. Essa é a dificuldade de um saque muito direcionado, né? O atleta acaba diminuindo a potência para buscar um lugar exclusivo, né? O treinador está direcionando esse saque, buscando o Juninho, mas veio um saque com pouca potência. 5x2 para o saque do Renato. A bola vai voltar para a quadra do Denk. Vem para o ataque o Juninho. Joga em cima do bloco e salvou o Serginho. E ninguém para dar sequência ao lance. Na verdade até deram sequência ao lance, mas ficaram na dúvida ali o Rodrigo. Principalmente o Rodrigo mais próximo da jogada. Vejo o Serginho, Iago e Rodrigo. Um olhou para o outro e quando o Iago já foi, a bola já tinha caído. Sexto ponto do Denk, Maringá. É uma bola agora de indefinição, né? O Serginho botou para cima. O Rodrigo, por conta de ser o ponteiro da rede, esperava que o Iago subisse essa bola para ele passar para o outro lado em condições de contra-ataque. Acontece que ninguém foi na bola. O Serginho botou a bola para cima, mas ninguém foi na bola. Ponto da equipe de Maringá, que abre quatro no set mais curto. Seis a dois, quatro de vantagem. A partida com mais de duas horas e trinta de jogo. Chamando no meio ali o Biela. Conseguiu salvar, mas não deu sequência ao lance. O alemão é ponto do Pacaembu. É o terceiro ponto da equipe de Ribeirão Preto. Seis a três. Levantador Pedro é quem vem para o saque. Hoje, de longe, é a partida mais equilibrada da rodada, da oitava rodada. Vitórias por três a zero do vôlei Renata e do Cruzeiro, do Seda Cruzeiro. O vôlei um venceu o primeiro set contra o América. E esse jogo impressionante. Alemão, põe para baixo o alemão. Linda, diagonal, mais um ponto para o Tenk. Vôlei Maringá, o sétimo, sete a três. Boa bola do Everaldo, né? Usa da visão periférica. Percebe que o central da equipe paulista queima com o seu central. Acelera essa bola agora para o oposto do alemão. Ficou sozinho. Soltou o braço. Sete a três para a equipe de Maringá. São quatro pontos de vantagem nesse quinto e decisivo set ao tiebreak. O Maringá venceu o primeiro set. O Pacaembu virou dois a um. O Maringá empatou dois a dois. Estamos no quinto e decisivo. Sete a três. Quatro pontos de vantagem. Do time paranaense. Lá vem o Rômulo. Entrou de novo para a sacaçocou em cima do Serginho. Pedro, Paulo, ativeu com Biela. Salva aqui no fundo mais uma vez o time do Maringá. Passou o Renato. Olha o contra-ataque Serginho. Pedro, Rodrigo. Acho uma diagonal no meio ali para um lindo ataque. Fazendo o quarto ponto da equipe paulista. É, os pontos muito bem disputados. É, os pontos muito bem disputados, né? As duas equipes sabem da importância desses dois pontos que valem esse tiebreak no momento. Ninguém quer ficar ali com o pontinho da derrota. As duas equipes querem os dois pontos da vitória. Saque é do Rodrigo. Sete a quatro. Três pontos. E a vantagem é na topasse da mão do Everaldo. Joga no meio. Ficou preso no bloco o Bertolini. E o belo ataque do Pacaembu com o Iago. Corta para dois. Sete a cinco. Boa bola do Escada. Boa bola. Vê como ele salta atrás da linha dos três. Ele, por ser o Líbero, só pode levantar dentro da zona de ataque. Ou seja, dentro da área de três metros de manchete. Então, você vê que ele saltou atrás da linha. Até levantou, sim, dentro da zona. Mas ele saltou atrás da linha dos três metros. Então, não configura a infração. Rodrigo vai sacar. Sacou em cima do Renato. Outro bom passe. Everaldo chama no meio. O Bertolini é ponto do Denk. Volei, Maringá. Oitavo ponto. Everaldo trabalha bem com seu central. Gabriel Bertolini está aí pelo meio de rede. Botando para baixo. Oito a cinco. Três pontos. E a vantagem do time Paranaense. E aí, a troca de lado. Troca de quadra. Maringá vem aqui para a sua esquerda. O Ribeirão vem aqui para a sua direita. TV Nesportes. Canal Volei Brasil. Voleibol Nacional ao vivo e online. Vai pintar de novo o Diego, que é o líbero reserva, mas hoje joga como passador, né, Gurja? Está ali à beira da quadra. O camisa oito, Diego. É, hoje foi relacionado como um atacante, né? Não como líbero. Sim, entrará para exercer a função. Será mais um líbero em quadra, né? Não vamos vê-lo atacando, a não ser que seja uma bola que sobre para ele passar, trabalhar para o outro lado. Mas entra para dar qualidade aí na linha de passe, mais qualidade na linha de passe da equipe paulista. São dois passadores, aliás, dois líberos experientes, né? O Serginho já bem, bem veterano. Diego também, 30 anos. Já tinha jogado por Tabaté, Santo André. Já tinha passado por Ribeirão Preto. Está aí de volta. E ele entra na equipe aí na linha de passes, ao lado do Serginho, Serginho, Iago e Diego. São os três passadores para segurar a bomba que vem do outro lado, vem com o Alemão. O Alemão busca esse saque flutuante, geralmente no ponteiro que está na rede ali, né? Então vai liberar um pouco mais o Iago, deixar ele com menos quadra para receber. Certamente irá executar o saque ali nele que está na rede, mas com menos ação, né? Menos área de ação. Foi lá. Diego, Serginho vai ter que levantar aqui no outro lado com o Iago. Iago joga a bola no bloqueio, pegou no Bertolini, acabou saindo mais um ponto para a equipe do Pacaembu. Bolando o Iago, uma bola difícil, levantada de trás. Ele vem só penteando a bola na mão de fora do Everaldo, que se lamenta, né? Sabia dessa possibilidade do ataque na mão de fora, mas ele não a protegeu, não espelhou a mão ali. Ponto de ataque para a equipe de Ribeirão, que diminui para dois a diferença. Ribeirão jogará contra Renata, Minas e Sesc ainda nesse turno. O Denk e Maringá jogaram contra a América, vôlei 1 e a Pam Blumenau. Confrontos diretos aí para os dois times, 8x6 é a vantagem do Denk. Quinto sete para você, direto de Ribeirão, preto do Cava do Bosque. Sacou em cima ali do Fábio. Bola viaja até o Juninho, que define esse belo ataque. Nono ponto, Maringá, 9x6. Bolaça agora do Everaldo, segurou o central. Você vê que o central chega atrasado lá na ponta. O Pá atacou sozinho ali o Juninho, enfrentando apenas o bloqueio do Caio. Mas levou vantagem o atacante da equipe do Paraná. Vai mexer aí o técnico Alessandro Fadu. Está entrando pela primeira vez o Rafael. Rafael Marcarini, que é um jogador mais alto na vaga do Renato. Está subindo aí o degrau na sua rede. Está subindo o paredão na rede, viu, Gurjã? É, força uma situação de um bloqueio mais ofensivo agora o Alessandro Fadu. Conta com esse ataque, com esse saque do Juninho, mas espera que ele não erre, né? Que ele põe em quadra para o bloqueio funcionar. 9x6, 3 pontos e a vantagem para a equipe do Tenki Maringá. Sacou o Juninho, o belo saque. Iago se mexe muito, a bola vem para o Iago de novo. Ele consegue, o ataque consegue, o ponto para a equipe do Pacaembu Volei. 9x7, permanece em 2 pontos e a vantagem. São as mexidas dos dois lados, as trocas. E veja que chegou o Bertolini na bola. Chegou a tocar na bola, está mexendo o Gabriel França, que entrou já nos dois, três setos anteriores para bloquear. Está entrando de novo na vaga do Pedro. Dois estrategistas lado a lado, frente a frente, nesse grande duelo entre Pacaembu, Ribeirão e Denki Maringá. E Ribeirão, nesse momento, fica sem levantador em quadra, né? O seu sexteto, não há nenhum levantador de ofício. Geralmente, quem assume agora essa função será o Líbero Serginho. Caio vem para o saque. Faz grande jogo, o oposto de 1,99m. Um saque ali no meio da quadra com o Fábio. Everaldo chama na punta, bota para baixo o Renato. Na entrada de rede, um belíssimo ataque do Renato. É o décimo ponto. Linda a bola do Pato agora, né? Você pega o Iago na metade do caminho, não sabia se ele ia para o bloco triplo, se ele ia para a cobertura da largada. Acabou que na área em que ele teria que estar defendendo, ali na diagonal curta, não havia nenhum defensor. E o Pato, inteligentemente, viu, botou a bola ali com qualidade para fazer o décimo ponto da equipe de Maringá. Está de volta, Vitor Hugo, 10 a 7. Três pontos é vantagem da equipe do Maringá. Toma posição central, Gabriel Bertolini, ele vem para o saque. Se prepara, será que vem no viagem? É o que parece. Bom saque em cima do Diego. Bola de meio, preso de Wendler, mas a bola no bloqueio foi para fora. Ponto Ribeirão. 10 a 8, 7 ainda, ainda com o placar em aberto. Completamente em aberto, Gurja. Sem dúvida, o jogo está aberto. Um erro para um lado ou para o outro já pode mudar aí o panorama do jogo nesse tie-break. Nas mãos do Iago, saque para a equipe de Ribeirão Preto. O time de Ribeirão que vai conseguindo se sustentar no placar mesmo de um começo ruim. No quinto sete, saque do Iago, Fábio. Bola de fundo com o Alemão. Acha o corredor, o oposto atacando com um poder grande. Com força, joga no fundo o quadro achando o belo corredor. O décimo primeiro ponto da equipe do Maringá. Linda a bola do Alemão, né? Linda a bola. Mais uma vez o bloqueio forçou o Alemão a vir nessa bola no corredor. O Serginho pediu ali para que abrisse a linha para ele, mas ele botou a bola em cima da linha, lá na esquina da quadra, indefensável. 11 a 8. TV Nesportes, canal Vôlei Brasil, Vôleibol Nacional ao vivo e online. O Serginho já deu a letra, né? Para quem deve ser a bola, né? Rodrigo, roda essa. Você vê que agora é importante, né? Esse side-out é fundamental, fundamental. Só que o saque é do Everaldo, hein, Guja? A equipe já abriu três pontos nesse momento, né? Está a quatro de um match point. Sabe que se não virar essa, fica muito difícil de recuperar. Foram cinco saques do Everaldo na primeira passagem dele, no set? Cinco saques e cinco saques variados, né? Vamos ver o que vai fazer. Já gastou cinco posições, né? Não tem mais nenhuma para sacar o Everaldo. 11 a 8. Joga uma partida fantástica o Everaldo, levantador do Tank Vôlei Maringá. Time Paranaense na vantagem do placar no quinto sete. Lá vem Everaldo. Outro bom saque, Iago. Pedro com Rodrigo. E ele vira. Atende ali o pedido chamado do Serginho. 11 a 9. A equipe paulista está viva, está viva no jogo. São dois pontos de diferença. É apenas um ponto de contra-ataque, o bloqueio, um erro da equipe adversária e o jogo está igual. Duas horas e quarenta e três minutos de partida. Estamos no tie-break, estamos no quinto sete, 11 a 9. Vem para o saque o Ender. O central da equipe do Pacaembu vem sacar. Solta o braço. É saque bom, hein? É saque bom, hein? E aí, Cidio Manda. Um ponto é a vantagem do Denk e Cidio faz. O Ender sacando e jogando muito. Foi uma pancada. Um saque poderoso, 11 a 10. O Cavalo está no jogo. Personalidade agora do central Ender, buscar um saque desse nesse momento do set. Lá vem de novo, hein? Acho que o Fadu pediu um time-out ali. Pediu um tempo. Ele até se desculpa ali com o pessoal do vôlei Ribeirão. A gente falou muito do saque do Everaldo, mas o Ender está sacando demais nessa noite. Vamos ouvir o Fadu. É igual treino de confirmação. Se tiver que fazer duas bolas, fazer um ponto, nós vamos fazer as duas bolas e vamos pontuar, ok? Fica ligado na volta. Se ele variar, se ele jogar a gente à frente ali, Caxia, na 9, ajuda, porque o Renato está com bastante quadro aqui, ok? Passar em rodar. Falou aí o Fadu. Gurujan. Ele mencionou um exercício muito usado no treino, que é fazer o ponto e depois confirmar o ponto. Abrindo assim a vantagem necessária para fechar o set de dois pontos, a vantagem mínima. Então, ele lembrou desse exercício para os seus comandados, para passar essa confiança de que, sim, ainda há um ponto de diferença. Vamos rodar essa e confirmar a bola rodada, abrindo assim a diferença mínima para a vitória. 11 a 10, o Denk da frente por um ponto. É o quinto sete, quinto e decisivo sete, direto de Ribeirão Preto no ginásio Cava do Bosque. Tá aí o Ender, 2 metros e 5, tem o central de 28 anos. Fez uma grande temporada pelo vôlei 1. Totalmente focado, totalmente concentrado aí para o seu saque. 11 a 10. Ele muda o saque, saque em cima do Juninho. Bola difícil, pega no fundo o Caio. Tá valendo, hein, Pedro? Vai levantar para o Rodrigo. Rodrigo, ataque, ela vai com o desvio do bloqueio para fora, tudo igual. Tudo igual em Ribeirão Preto, o Rodrigo. Com o desvio do bloqueio, tudo a partir dessa defesa aí do Caio. E que levantamento do Pedro, hein, Gurja? Bola dificílima, né? Uma defesa complicada, a bola toda suada, rodando, todo irregular. O Pedro firmou os dedos ali, levantou de costas para a posição 4. Uma bola difícil para o atacante também atacar, pois a bola vem de trás dele. Ele não consegue saltar em tanta projeção. Mas executou um ataque primordial agora, buscando aí esse fino toque no central Vitor Hugo. para empatar o 7. Tudo igual aqui em Ribeirão, 11x11. Eliel, qual foi o tempo do jogo do América contra o Ribeirão mesmo? Vou confirmar, quase 3 horas. Passamos a 2,50 mais ou menos. Impressionante. Esse vai para o mesmo caminho. Ribeirão e suas emoções. O Ender pega Fábio Everaldo para a Alemão. Defendeu o Iago com uma das mãos. Vai atacar o Rodrigo. Salva Fábio. Everaldo vai chamar de novo a Alemão. Toca o bloqueio. Ela vai para fora. Ponto do Dengue Maringá. Vibra muito a Alemão. Décimo segundo ponto do time Paranaense. Que bola importante, né? A segurança do Everaldo para o Alemão. Jogou uma bola para ele lá na ponta. Que não é a posição característica do oposto, né? Ele que geralmente ataca aqui pela saída ou pela posição 1 ou 2. Nesse rodízio ele está lá na 4. E belíssima defesa do Iago. Mas confirmação do ponto do Alemão. Saca na rede o Renato. Errou no time do Dengue. 12 a 12. Tudo igual. E a rede do Ribeirão agora é boa. O Pedro vai sacar. 12 a 12. Iguais nesse 7. É o quinto e decisivo. 7 direto de Ribeirão Preto no Cava do Bosque. O torcedor canta mais alto do que pode. Chama o time para o jogo. Pedro saca ali no fundo em cima do Juninho. Everaldo chama de novo o Juninho. Ataca para baixo. Salvou ali o Iago. Serginho de manchete. Rodrigo! Vira, passa a frente o Ribeirão. Outra defesa sobrenatural do Iago. Veja aí. Levanta Serginho. A bola é dele de manchete para Rodrigo. Que ataque lindo também do ponteiro. Rodrigo 13 a 12. Gurja! Pode botar na conta do Iago esse ponto aí. Controle de bola com uma mão só. A bola foi uma pancada do ataque do Juninho por cima do bloqueio do Caio. Ele estava ali corajoso. Botou a bola para cima em condições de um contra-ataque. E a finalização belíssima do ponteiro Rodrigo. 13 a 12 para a equipe paulista. Vamos ver o Fadu, hein? Que virada buscou o Ribeirão nesse quinto sete. Ele vai para lá o tempo todo. É passar para a gente rodar essa porra firme. Centralizou qualquer uma, tá? Eles estão abrindo, ficando no mão na mão. Cada um para o seu, beleza? Então centralizou, centralizou qualquer uma, tá? Bora! Passar e rodar! Ou seja, o Pacheco está deixando o bloqueio livre na rede. É isso, Gurja? Um contra um, é isso? É, ele quis dizer que com o passe centralizado, já não há mais a ajuda das bases do bloqueio em relação ao central. Já está cada um esperando o seu em suas extremidades. Então o oposto está aqui marcando o ponteiro. O ponteiro está aqui marcando o oposto adversário. E o central frente a frente com o seu central. Então o pedido do Fadu é, com a recepção perfeita, você está livre, Everaldo. Use quem quiser, por isso o bloqueio será simples. Torcedor canter e mais das arquibancadas do Cavalo Bosque Saki, do Pedro. Bola de meio para fora o ataque do Vitor Hugo. Bola de meio, ataque para fora de Vitor Hugo. Match point para a equipe do Ribeirão. E o Pacaembu Ribeirão tem um match point. Diga lá, ele é um. E esse com quase 2h50 vem Pedro, é match point. Match point, Ribeirão. Pedro saca, passe do Fábio, Everaldo. Ataque, fica no bloqueio do Caio. Juninho contra o Caio. Caio põe para baixo, fecha o jogo Ribeirão. Pacaembu 3x2, que final. Que virada no quinto sete. É para comemorar, é para se emocionar. Põe para machucar e um dos destaques ofensivos fecha no bloqueio. Um lindo quinto sete. 3x7, 2x2, Pacaembu Ribeirão contra o Tank Volley Manengar. Gurja, que grande jogo, que grande noite de vôlei. Tivemos em Ribeirão Preto 15x12 no sete. Um set em que o Ribeirão começou perdendo por 4x0 no tiebreak. Passou boa parte do tiebreak, 4 pontos atrás, né? E você vê como é dinâmico o vôleibol, né? A equipe se encontrou no momento decisivo do sete. Passou a tocar nas bolas de bloqueio. Ser efetivo nas bolas de contra-ataque. E um show à parte do oposto Caio. E um show à parte do sete.